do governo com esses servidores e olha que eu sou da base do governo, mas eu acho que muito mais do que ser da base é ser justo, é o certo com relação ao errado. E os servidores e todas as reuniões que nós tivemos com as secretarias e instituições do governo do Estado, que tem sim poder de decisão de acatar as justas reivindicações dos servidores, isso eu não falo de um ano e eu não falo de dois anos e eu não falo de uma, duas ou três reuniões, são várias reuniões e infelizmente as alegações são as mesmas, historicamente são as mesmas, nós não temos ambiente político, nós não temos ambiente financeiro, nós temos isso aqui que trava aqui, eu não vi em nenhuma vez uma boa vontade do governo para atender as reivindicações, eu tenho que fazer justiça aqui, muito embora eu vejo por parte da secretaria, com toda a secretaria de meio ambiente, com todas as suas dificuldades, eu vejo um esforço, mas todos nós sabemos que não é a secretaria de meio ambiente, o que é preciso para que essa justiça seja feita à classe dos servidores, e eu tenho falado sempre, é só o governo entender que grande parte das arrecadações do Estado estão diretamente ligadas aos servidores do meio ambiente, que apesar de toda essa falta de consideração por parte do governo, apesar de toda essa situação, os servidores têm se esforçado muito para entregar resultados para o governo, e grande parte dos resultados, grande parte das responsabilidades pelo governo estar pagando as contas em dia hoje, é a responsabilidade de vocês, é a ação de cada um de vocês, em cada atribuição que vocês têm, analisando o processo de licenciamento ambiental, se posicionando em grandes, posicionando e analisando em projetos que têm importância para a arrecadação do Estado, além de que, não é preciso discutir que é a segunda secretaria que mais arrecada, perdendo a pena só para a fazenda. Então, o que eu queria, presidente, deputado Ione, que eu quero dizer, tem sido aqui uma grande parceira da Comissão de Meio Ambiente, eu tenho me surpreendido pelo esforço e pela garra dessa mulher aqui na Comissão de Meio Ambiente e na defesa das mulheres em todo o Estado, é um motivo de orgulho, a Assembleia tê-la como deputada e aqui como presidente da Comissão de Meio Ambiente, para que nós possamos nos esforçar e juntos, juntos, levarmos justiça a vocês. Não é política, é justiça. Ela não pode ser tratada como política eleitoral, é justiça e é a realidade. Eu peço, sempre pedi ao governo, compara a categoria do Cisema, compara os servidores do Cisema do Estado de Minas Gerais com os outros estados, que aí a gente vai ter um panorama. E o que, presidente, deputado Ione, o que eu quero dizer aqui hoje é que existe uma oportunidade para o governo. O governo que diz que é um governo que preza pelo desenvolvimento econômico, eu falo sempre, não tem como levantar a bandeira do desenvolvimento econômico sem fortalecer a categoria do meio ambiente. Então, presidente, o que eu espero é que, a partir dessa reunião, o governo tome outra atitude, porque as atitudes que o governo tomou até hoje em relação à categoria foi prorrogar, foi empurrar com a barriga, sempre com justificativas e sempre vão haver justificativas, tá, sempre, não foi só lá atrás não, sempre haverão justificativas para tomar duas decisões, fazer justiça ou fazer injustiça. Então, está na mão do governo tomar as atitudes que façam justiça, nós temos decisões judiciais, que para mim a insatisfação houveram recursos, mas graças a Deus foram sanados. Eu falo, vou fazer aqui uma brincadeira, mas a justiça foi justa com os servidores, a justiça foi justa com o Estado. Então, o que eu quero dizer, presidente, e concluindo aqui as minhas considerações iniciais, é que eu tenho certeza que existe por parte dessa comissão aqui um grupo de parlamentares. não sou eu, não é só o presidente Tito, é a deputada Ione, é presidente nessa sessão, deputado Jean Freire, deputado Gustavo Santana, todos nós estamos, assim como vocês, angustiados, angustiados por dois motivos. Primeiro, a possibilidade de uma greve, que eu não sei o quanto que, se o Estado tem a noção do que uma greve pode trazer de consequência para o Estado, porque eu sei o que o Estado sabe, o que a greve traz de consequência para cada um de vocês. às vezes, é por isso, o Estado ainda joga com isso. Ah não, mas se eles entrarem em greve vai ter uma perda salarial muito grande. Gente, não é justo, presidente, não é justo julgar com esses mecanismos. Eu tenho certeza que se o governo mudar a postura e mudar a visão em relação à categoria, e entender que é uma categoria, apesar de pequena em número, é grande importância para o Estado. E não justifica considerar vocês, servidores do Cisema, e comparar com outras categorias. Cada caso é um caso. Nenhuma outra categoria encontra-se na situação e na oportunidade do governo virar a página e dizer assim, os servidores do meio ambiente são importantes. E eu tenho certeza, deputado Ione, que todos esses que estão aqui, deputado Jean Freire, todos irão reconhecer, irão ser gratos e estarão motivados até aumentar a sua produtividade para que o Estado possa superar esse momento de dificuldade. Porque se o Estado passa por um momento de dificuldade, imagina os servidores do Cisema. Então, presidente, concluindo, eu entrei com um requerimento aqui hoje. E eu espero que ele seja aprovado. O que é esse requerimento, presidente? Por decisão judicial, nós temos aqui a possibilidade, a determinação e a criação de um grupo de trabalho. que tem um prazo determinado. Mas, presidente, a Assembleia não participa desse grupo de trabalho. É preciso ter parlamentares lá nesse grupo de trabalho, e o requerimento é para que o governo do Estado inclua parlamentares no grupo de trabalho, para que nós possamos participar de todos os diálogos, porque, após esse grupo de trabalho, vai ser a Assembleia que vai votar o plano de carreira dos servidores. Vai ser a Assembleia que vai se posicionar. Então, o governo, eu acredito que foi por uma falha, e eu sei que existem semelhanças com o que foi discutido lá, até a montagem do grupo, mas o que eu digo é o seguinte, não há impedimento legal, não há impedimento legal para que os parlamentares sejam incluídos nesse grupo de trabalho. Para que nós possamos, em grupo de trabalho, ouvir. Ouvir os servidores, ouvir o governo, e também nos ajudar a posicionar no trabalho final, que vai ser, que eu acredito, e dessa vez eu confio que vai haver uma mudança no posicionamento do governo para levar justiça a essa classe esquecida pelo governo. Porque os servidores só são lembrados, sabe como? Vou falar com vocês. Quando chegam pessoas próximas da gente, próximas a nós, nossa, o trem está parado lá na Suprantal, o trem está parado lá no IEF, é um absurdo, não acontece nada. Toda vez que eu escuto essa falha, eu falo, pois é, agora nós estamos lembrando os servidores. Mas os servidores estão lá, há muito tempo esquecidos por nós. Mas eu quero dizer que eu tenho muita satisfação, eu espero que esse requerimento seja aprovado, e que nós possamos, nós juntos aqui, auxiliarmos o governo. Eu não estou aqui fazendo embate, eu estou contando o histórico. E não é segredo que houve, por várias reuniões, não houve boa vontade do governo para com os servidores do SISEMO. E a gente espera que agora, com essa sábia decisão, nós, do Parlamento, sejamos incluídos nesse grupo de trabalho, e nós possamos caminhar para que a justiça seja feita a uma classe tão importante para o Estado. Por mim, o meu muito obrigado de poder compartilhar e de poder lutar junto com vocês em uma luta justa. Parabéns pelo movimento, muito obrigado por essa manhã de hoje. A presidência convida a tomar assento à mesa a senhora Clara Iomaguchi, chefe de gabinete do IGAM, a senhora Lígia de Freitas, advogada, representando Joelson Dias, advogado do Sindicato de Servidores Públicos do Meio Ambiente no Estado de Minas Gerais. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Passa a palavra agora para o deputado Jean Freire, também que é um dos autores do requerimento que deu origem a esta reunião. Bom dia a todos e todas. É, de jeito, acho que o governador vai continuar agindo do jeito que está agindo. Bom dia a todos e todas. Quem é culete verde aí? Levanta a mão. Isso. Na reunião passada, na audiência passada, deputado Eoni, deputado Noraldino, eu falei o seguinte, se na França tem os culetes amarelos, nós vamos fazer aqui os culetes verdes. nós vamos fazer os culetes verdes para que o governo, para que o governador, que está hoje votando em segundo turno um projeto de autoria do governador, tratando como itens supérfluos para aumentar imposto, com a falsa ideia que é para ir para a erradicação da miséria, fundo da erradicação da miséria, e que nunca foi, nunca foi, para erradicar a miséria para mim, é água para quem não tem água, é comida para quem não tem comida, é criação de emprego e renda, não é para onde o recurso está indo, que é para pagamento de férias, pagamento de estágio, auxílio alimentação, mas não é auxílio alimentação para quem está passando fome lá na ponta, não. Há auxílio para colaboradores, quem são esses colaboradores desse governo? Até pouco tempo atrás, tinha um famoso colaborador aí, o Salim Matar, que era colaborador do governo, não sei se esse auxílio vai para lá, não sei, mas está lá falando que é para colaboradores. E isso tem tudo a ver, porque se não bastasse o governo do Estado tratar como item superfluo, celular, que todos usam, que vocês precisam do dia a dia desse celular, que o nosso povo precisa, que o motoboy precisa, que o Uber precisa, cada um precisa, que a saúde precisa, eu sou médico, isso é a importância no celular, para discutir um caso clínico, eu estou lá no Jequitinhonha, discutir com um colega daqui, de Belo Horizonte, de São Paulo e de outro lugar. É tratado como item superfluo. é tratado como item superfluo, deputado Ione, batom, esmalte, para quem vai trabalhar no salão, vai ficar mais caro o trabalho deles, vai ficar difícil receber mais clientes, a cerveja sem álcool, e mesmo a cerveja normal, todo mundo merece a sua cervejinha, isso é tratado como item superfluo. Quando a gente pede para taxar jet ski, iate, carros usados na mineração, máquinas usadas na mineração, que a arrecadação vai ser bem maior, isso não é tratado como item superfluo. Mas não está lá no projeto de lei. Mas tem outra situação que eu vejo que trata como item superfluo. É o servidor e a servidora do meio ambiente. parece que o governador trata como item superfluo. Porque vocês estão no meio daquele grupo que mais coloca recurso no caixa comum do Estado. Vocês sim colocam recurso no caixa comum do Estado. E para que isso retorna a vocês? Vocês tratam, para mim, do bem maior que nós temos, que é a casa comum onde nós vivemos. é vocês que não deixam a boiada passar. É vocês que estão na ponta, que fiscalizam, que não deixam a boiada passar. E o projeto, eu e a deputada Lohana protocolamos um projeto de lei que nós não podemos legislar nessa causa. Então, nós protocolamos um projeto autorizativo tratando do reajuste, tratando da carreira de vocês. nós não podemos, então nós fizemos autorizativo. Então, agora não adianta o governo falar que não tem. Não tem recurso para vocês, mas tem para aumentar em 300% o salário dele. A questão toda é pensar no que é essencial. É, às vezes, cortar na própria carne, não da carne de quem mais atua nesse Estado. Então, é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós fizemos a primeira audiência na participação popular a pedido do Cid Sema. Eu gosto de falar essa palavra bem forte, para não confundir com outra. Por isso que nós fizemos audiência pública lá, por isso que nós também fizemos aqui, juntamente com o deputado Noraldino. Essa ideia que o deputado Noraldino coloca é essencial e dizer que nós já temos dois requerimentos protocolados no Silésio. Eu ainda mais cedo comentava sobre esse requerimento com o pessoal do sindicato, nessa linha de chamar deputados. E eu acho que os deputados têm que ser, inclusive, indicados por vocês. Assim como quando acontece algo nos outros sindicatos, os sindicatos vêm e procuram a gente e nós vamos lá para a mesa de negociação. Então, maravilhoso essa ideia. Nós temos que pautar isso e tem que ter representantes. Não é aqui nessa casa que vocês estão discutindo, não é, deputado Noraldino? Está aqui discutindo. Quando vai pedir audiência pública, vem aqui. Nós queremos acompanhar todo o processo. Nós queremos acompanhar passo a passo desse processo. Porque outras coisas andam mais rápido aqui. Tem um projeto que se não fosse eu pedir vista, eu dialogar, eu pedir para retirar de pauta, ele estava tramitando aqui há anos luz. Há anos luz. Sabe o que trata ele? Tem tudo a ver com vocês. Diz que ao fiscalizar as propriedades, tem que avisar com 30 dias de antecedência. Legal, não é? Quando eu convido vocês para ir na minha casa, eu aviso com antecedência para eu preparar uma broa de fubá, um queijinho e cabacinha lá do Vale de Aquitionha, um requeijão moreno, num café orgânico, aí eu aviso. Agora, dizer ao dono da propriedade, eles falam que sabe por quê? Que isso é importante? Para o gerente, o dono estar lá para tirar as dúvidas. Mas talvez também para não estar trabalho escravo. Mas talvez também para não estar aqueles degradando o meio ambiente. Basta poucos dias para maquiar aquilo tudo. mas isso está aqui, vocês têm que saber e vocês têm que ir lá e ver por que estão propondo isso. É interesse de quem propor isso? Vem cada ideia esse ano para cá, gente. Vem ideia falando que ao fazer um empreendimento numa comunidade quilombola, indígena, tradicional, não precisava perguntar a eles. Podia passar a boiada. Nos últimos anos acostumaram no Brasil com esse negócio de passar a boiada. Eu falo que a boiada que eu deixo passar é a de Guimarães Rosa. Semana nós votamos um projeto criando o roteiro turístico da boiada de Guimarães Rosa. Essa a gente deixa passar. Mas essa outra que lhe dá com o meio ambiente é graças a vocês. Cada um, cada um de vocês. Que muitos eu conheço pelo nome. Quero aqui cumprimentar todos vocês na pessoa do meu amigo Roger. Está lá no Vale de Eccionha fazendo um belo trabalho. Minha amiga Cristiane que está em Diamantina fazendo um belo trabalho. E dizer a vocês que tem muito mais coisa por trás disso. A gente vê no dia a dia o governo com a mão forte e firme quando é para tratar com os mais pequenos. Com o meio ambiente do ponto de vista de favorecer os grandes. Mas quando é para tratar dos pequenos aí não. Mas quando é que para favorecer os pequenos aí não. Os grandes favorecem. Tira dos grandes. Perdoou o imposto esse ano das grandes locadoras que doaram recurso para a campanha dele. E aí gente nós temos que tomar todo cuidado e eu vou pedir a vocês nós estamos só iniciando essa audiência pública. Nós temos servidoras e servidor público aqui representando o governo. quem está representando o governo aqui e sobretudo quando se trata de mulheres porque é uma pauta que eu me preocupo muito no enfrentamento à violência contra a mulher. Eu estou dizendo isso sabe por que Regina? Para que gente não cometa aqui durante essa audiência nenhum ato nenhum ato contra esses servidores do Estado que estão aqui porque não deveria ser eles a estar aqui deveria quem tem a caneta na mão a estar aqui deveria quem tem que tem toda a liberdade do ponto de vista seguinte autoridade para decidir porque o que estão fazendo com vocês não é justo não é correto não é digno mas é assim que pensa esse mundo totalmente neoliberal eu não sou contra que as pessoas possam ganhar uns mais que o outro mas não é justo que vocês desde 2016 né Regina nessa esperando esperando e detalhe o mundo é feito o mundo capitalista é feito de um jeito que até para vocês entrar em greve o dinheiro atrapalha do ponto de vista se vocês entrar em greve vocês perdem recursos sabe hoje pelo ato de vocês de um dia de luta hoje não venha dizer o governo que não foi por causa dessa atuação de vocês que ontem eles chamaram né ontem eles chamaram tá vendo como a luta é importante ontem eles chamaram vocês para falar do grupo de trabalho que já estão agindo errado que há muito tempo já deveria ter marcado porque só chamaram ontem porque vocês movimentaram é assim que tem que fazer amigos e amigas é assim que a gente tem que ser e passam coloca vídeo chama atenção dos amigos de vocês vamos discutir isso lá na ponta nós temos que trazer para essa luta não só o servidor do meio ambiente não só de vocês que são diretamente afetados nós temos que convencer a opinião pública nós temos que trazer as famílias a sociedade os alunos a escola nós temos que mostrar para eles o valor de vocês se eu não me engano essa semana eu pelo menos recebi um vídeo falando que essa semana um caminhão tombou no rio afluente do Jequitionha lá no Alto Jequitionha né e que um produto tóxico foi jogado naquele afluente e ia para o rio Jequitionha que passa na cidade onde eu moro em Itaubim que é o rio mais bonito do mundo porque é o que passa na minha cidade o segundo pode ser o que passa na cidade de vocês mas resultado quem é que atua nisso nós temos que chamar a família para dizer olha a água que você bebe tem a ver conosco do meio ambiente a água que não chega na sua torneira pela questão da seca do convívio com a seca tem a ver com vocês do meio ambiente as plantas o que nós comemos hoje eu peço desculpas deputada Ione que nós vamos ter que ficar assim acho que todos nós nós vamos ter que ir para o plenário tem projeto lá importante sendo votado nós vamos ter que estar aqui porque desse outro lado aqui depois dessa parede está acontecendo o lançamento a pedido nosso de vários deputados lançamento da frente parlamentar em defesa da agroecologia da alimentação saudável está acontecendo aqui do outro lado e tudo que está acontecendo do outro lado que se representa nessas sementes tem a ver com vocês eu sou médico e sei que o que está acontecendo ali e o que está acontecendo aqui tem a ver com a defesa da vida mas para defender a vida precisa de salário digno precisa de cuidar de vocês da família do filho da filha por isso eu digo contem sempre conosco com esses deputados que aqui estão com outros parlamentares e eu acho deputado Noraldinho que nós poderíamos inclusive quando a gente fala de bancadas eu acho que nós poderíamos inclusive hoje tentar hoje que está sendo votado um projeto importante do governo e pedir aos deputados da base que defendem essa pauta para a gente também fazer obstrução olha se não resolver o problema do meio ambiente nós não vamos votar isso aqui não isso é negociação justa isso não é barganha barganha é quando eu peço para mim isso não é barganha então nós temos que aproveitar esse momento para dizer ao governador nós votamos mas vamos discutir isso aqui poxa está a tempo e para que ninguém depois aponte o dedo e fale doutor Jean está desde 2016 2016 era qual governo para ninguém aponte o dedo para mim eu mesmo falo 2016 era o meu governo errou fez errado e o outro continua fazendo errado então não tem hoje que o governo de hoje falar que é problema do governo passado porque o governo passado era o próprio governador de hoje o governo passado acabou dia 31 de dezembro então é o próprio governador de hoje nós não podemos justificar um erro apontando porque o outro errou tá então eu peço aos representantes do governo que tem essa eu costumo dizer com muita tranquilidade que muitos representantes do governo quando saem daqui falam com muita tranquilidade isso vocês devem sair ali fora e devem pensar assim poxa vida pior que eles tem razão eles tem razão mas não tá na mão minha decidir tá na mão é do secretário é do governador né porque eu sei que todos são amantes do meio ambiente e pra ser amantes do meio ambiente tem que defender em todos os aspectos defender vocês defender o salário mas defender lá na ponta também me passaram a incumbência aqui eu pedi pra passar um vídeo da deputada Aninha e aí parece que já é pedir pra que eu fizesse o pedido eu vou passar mas primeiro eu vou passar para os deputados que estão aqui eu acho que eles estão aqui presentes deputado professor Cleito e deputada Lohana primeiro eu vou passar pra eles só pra terminar minha fala dizer que a deputada Ana Pimetel tá apresentando deputada Ana Pimetel tá apresentando um projeto de lei na Câmara dos Deputados que altera a lei de responsabilidade fiscal para incluir na categoria de trabalhadores de serviços essenciais os trabalhadores e trabalhadoras do meio ambiente e isso surgiu e essa ideia Regina essa ideia isso é muito importante porque eu acho que a gente tem que dar valor essa ideia surgiu a partir de um diálogo com você naquela audiência pública que fizemos aqui foi assim que surgiu é assim que eu sei que surge muito projeto de lei de nossa autoria né deputada agora há pouco eu falava ali sobre vossa excelência na questão do enfrentamento da violência contra a mulher e eu sei que surge projetos assim é andando é indo é vendo né um beijo no coração de todos vocês juntos na luta porque juntos nós somos mais fortes bom passo a palavra agora para o nosso deputado companheiro deputado professor cleiton para suas considerações iniciais bom dia deputada ione pinheiro cumprimentar deputado doutor jean freire deputada lojana não estou conseguindo ver todo mundo aqui na mesa deputado noraldino júnior que se encontra aqui também em nome de todos os trabalhadores cumprimentar a regina que aqui representa o sindicema cumprimentar todas as mulheres na pessoa da doutora Lígia que é advogada do sindicato bom eu gostaria de falar pela liderança e aqui estamos muito bem representados enquanto partido verde pela deputada lojana por mim para dizer para nós o tanto que é cara essa questão do meio ambiente e ao mesmo tempo nós estamos numa semana onde nós viemos de um debate muito parecido convocado por mim na última terça-feira na situação de precarização do serviço do departamento de estradas e rodagens de minas gerais do DR cuja reivindicação é exatamente a mesma de um plano de carreira cargos e salários mas eu gostaria primeiramente me dirigir a quênia cadê a quênia está aqui a quênia que é sempre colocada numa situação muito complicada por parte da secretaria de planejamento e quando vocês ouvirem a quênia o discurso da secretaria de planejamento é sempre o mesmo e não é culpa da quênia aqui pessoal a gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar a culpa é de uma secretária que está a serviço do sucateamento da precarização do serviço público em Minas Gerais é por isso que ela foi colocada como secretária de planejamento e eu estou falando da Luísa Barreto porque o discurso vai ser o seguinte nós não podemos cumprir o acordo de greve lá de 2016 porque nós vamos ultrapassar a lei de responsabilidade fiscal mas essa lei de responsabilidade fiscal deputada Ione Pinheiro deputado Noraldino tinha que valer para todas as categorias o mesmo governo que fala de lei de responsabilidade fiscal é um governo que abre 400 vagas num concurso público para auditores cuja média salarial é de 30 mil reais porque são 27 mil de salário mais 3 mil reais de auxílio de alimentação o mesmo governo do estado que diz que não pode cumprir o acordo de greve com os senhores e com as senhoras é aquele que abre um concurso público para a advocacia geral do estado cuja média salarial é de 35 mil reais e depois ainda distribui aquilo que é ganho pela advocacia geral do estado que faz parte inclusive do serviço público mas aqui com todo respeito a AGE o que a AGE está fazendo nesse momento é atentando-se contra o servidor público que ela também deveria ajudar a defender então nós precisamos de cobrar desse governo uma palavrinha que está faltando que é coerência coerência ao mesmo tempo eu quero dizer para os senhores e para as senhoras que quando a gente vem aqui Regina para falar para bater para criticar nós também estamos aqui com algumas soluções mas a pergunta que eu deixo aqui para os senhores e para as senhoras é esse governo quer solucionar os problemas de fato ou o que está acontecendo aqui como aconteceu na audiência do DR como aconteceu naquela audiência que nós fizemos na última sexta-feira se não me engano que você estava presente com praticamente todas as categorias do serviço público não se trata de uma estratégia que é danosa perigosa sobretudo para terceirizar o serviço público no estado que me parece é o que está acontecendo porque aqui nós fazemos o exercício de empatia e aí eu me coloco no lugar de vocês se eu fosse hoje um servidor público de carreira ligado à questão do meio ambiente em Minas Gerais eu estaria distribuindo o meu currículo para trabalhar na iniciativa privada mas a resiliência de vocês a esperança inclusive de que isso pode melhorar e essa esperança é depositada nessa casa nos faz de fato lutar pelos senhores e pelas senhoras mas eu queria apresentar alguns números aqui se me permite deputado Ione Pinheiro que eu acho que são importantes o pessoal ter o conhecimento vamos a um primeiro número a um primeiro número quanto que o governo do estado tem hoje em caixa hoje nesse exato momento 37 bilhões valor que está no caixa do governo do estado de Minas é de 37 bilhões e vocês podem acompanhar isso dioturnamente através do sindicato que é o Sinfas Fisco que criou o mentirômetro sabe quanto que vai entrar essa é uma programação que se faz no caixa do estado no acordo de Mariana 70 bilhões é o que se projeta de entrada no caixa do estado para os próximos meses 70 bilhões como nós tivemos também um recurso que entrou da Vale e que nós não sabemos até esse exato momento do que foi feito com esse recurso isso é grave deputada Ione deputado Noraldino deputado doutor Jean Freire que não está aqui ainda deputada Lohana nós precisamos urgentemente cobrar transparência do que foi feito com o recurso da Vale porque asfalto a gente sabe que se espalhou aí por alguns municípios a gente sabe que o acordo contemplou determinadas regiões do estado mas não há transparência num recurso que entrou e que engordou os cofres do estado e que serviu inclusive para que esse governador fosse reeleito e vão entrar 70 bilhões mas se a gente não fiscalizar esses 70 bilhões e se nesse acordo esses 70 bilhões não for para contemplar inclusive a melhoria nas condições do serviço público e do servidor público nós estamos diante de algo que vai trazer mais crimes e tragédias para o nosso povo porque vocês são parte de um serviço que em Minas Gerais especificamente é mais essencial do que qualquer outro que nós estamos falando de um estado marcado pelas mineradoras que se comportam como verdadeiros caranguejos arranhando aí o nosso solo que precisa de fiscalização e que precisa inclusive de arrecadação e essa arrecadação ela pode vir com um aumento considerável a partir do trabalho dos senhores e das senhoras que são servidores que trazem também um aumento de arrecadação para o estado através das multas que são aplicadas mas veja só a dívida de Minas Gerais hoje que é o que sempre se utiliza como discurso para nós não temos como há 1.337 dias ter um acordo com o Tribunal de Justiça desde 2016 mas nós não temos como cumprir esse acordo porque nós temos uma dívida com a União que tornou o estado insolvente a dívida hoje pessoal é de 91,9 bi que o estado deve para a União o valor da dívida de garantia é de 64,5 bilhões ou seja nós temos mais de 160 bilhões de dívida do governo do governo do estado com o governo federal dos quais 91,9 bi é a dívida concreta é a dívida real o resto é garantia que o governo do estado deu à União mas aí o discurso dessa dívida é o seguinte é isso que impede o estado de abastecer o seu caixa e consequentemente de fazer investimentos tanto no serviço público quanto na infraestrutura apresentamos uma solução para o governo do estado soltou de um projeto que autoriza o que a gente chama no direito administrativo de dação autoriza o governo do estado a ceder a União a Codemig como parte desse pagamento que inclusive em Brasília o que nós já ouvimos é que se o governo do estado estiver afim de fazer isso Brasília aceita a Codemig para que a Codemig possa sanar toda a dívida que Minas possui com a União mas aí a minha pergunta é há interesse por parte do governo do estado em quitar a dívida de Minas ou pegar um dos ativos mais importantes desse país e concedê-lo aos amigos do rei o governo vai ter que nos dar essa resposta nos próximos meses e aí o governo apresenta como solução adesão ao regime de recuperação fiscal que aí esqueçam plano de carreira cargos e salários esqueçam recomposição de perdas salariais progressão de carreira e é por isso que a gente precisa debater discutir eu não vou cansar vocês com os números mas no outro momento se quiserem inclusive se a Regina quiser a gente pode debater com o sindicato eu posso apresentar todas as soluções possíveis e imagináveis que nós aqui na Assembleia temos feito como proposta mas fica aqui professor Cleiton eu vou encerrar a gente tem um e-mail pode enviar por favor eu envio eu envio todo estudo que a gente fez eu envio todos os números depois você me passa mas fica aqui Regina o meu compromisso compromisso do partido verde aqui com a causa de vocês para dizer o seguinte e eu encerro como historiador que sou com uma frase que é muito marcante na história de Minas Gerais em 1977 um grande historiador aliás jornalista uruguaio que se tornou um historiador de referência também para nós chamado Eduardo Galeano escreveu um livro chamado As Veias Abertas da América Latina na página 65 analisando o que aconteceu com a mineração em Minas o Eduardo Galeano escreveu assim o ouro deixou buracos em Minas igrejas em Portugal indústrias na Inglaterra quando nós olhamos para uma causa tão nobre tão justa como essa o que que nós vislumbramos do ativo e do passivo que as mineradoras deixarão para nosso Estado repensar o modelo econômico de Minas passa pela valorização do meio ambiente e da categoria que hoje atua no meio ambiente e a pergunta que eu faço será que lá na frente um novo Eduardo Galeano olhará para o Estado e dirá que as mineradoras deixaram um rastro de cadáveres de mortes de famílias enlutadas de ataques ao nosso meio ambiente e os buracos aumentaram em Minas que Minas Gerais nós queremos construir para as gerações futuras e a Minas Gerais que nós precisamos pensar para as gerações futuras passa pela valorização do meio ambiente por aquilo que se tornou uma palavra que caiu no senso comum mas ela precisa ser devidamente valorizada que se chama sustentabilidade e a valorização do meio ambiente das gerações futuras da remodelagem de Minas Gerais passa pelo serviço público pelo servidor público que está ali animado em trabalhar por ele e fazer com que Minas Gerais seja uma Minas Gerais cuja casa comum ela abrigue todos todas e acima de tudo mantenha aquilo que é a nossa maior riqueza a nossa diversidade contem comigo com o PV contem com a luta da Assembleia de Minas e parabéns pela luta de vocês que só nos honra aqui nessa manhã obrigado obrigada deputado quero passar a palavra para a deputada Lohana para suas considerações iniciais bom dia a todos bom dia a todas queria cumprimentar toda a mesa na figura da nossa presidente do sindicato a Regina cumprimentar todos vocês que estão aqui para a luta de hoje a luta de todos os dias que é tão importante tão fundamental e que estão se organizando enquanto trabalhadores do meio ambiente para essa pauta gente que sem mobilização dificilmente terá avanço eu queria pedir desculpas Regina por ter chegado já no meio da audiência e já justificar que eu não ficarei durante toda a audiência porque nós estamos em obstrução no plenário o Jean deve ter comentado um pouco sobre isso Cleiton eu outros colegas deputados e deputadas nós estamos nesse momento tentando impedir que o governador Romeu Zema aumente imposto sobre o povo de Minas Gerais num projeto que nem a base quer votar um projeto que nem a base está confortável para entregar seus votos mas a gente precisa pressionar e tensionar lá dentro expor todas as situações que a gente está vivendo inclusive a de vocês que será citada hoje para que a gente consiga não deixar com que esse projeto avance o que eu queria deixar claro aqui hoje tem muito a ver com o que a gente trouxe no dia da reunião que nós tivemos a audiência pública em que outros colegas também estavam presentes o que a gente está enfrentando no momento gente é um desmonte de toda a estrutura de proteção ao meio ambiente no nosso estado e esse desmonte passando pela figura protagonista dessa estrutura de proteção que é justamente o servidor do meio ambiente que são justamente vocês não dá para desmontar essa estrutura sem desmontar desrespeitar e desqualificar muito diretamente o protagonista dessa proteção e o protagonista dessa proteção são cada um e cada uma de vocês o que a gente tem vivido aqui hoje é um governo que comete crime e a gente tem que falar isso abertamente inclusive para quem representa o governo e está presente aqui hoje decisão judicial existe para ser cumprida decisão judicial não existe para que seja ignorada a gente não pode normalizar o absurdo e eu gostaria de lembrar a todos e todas vocês que lá em 2021 quando então o presidente Bolsonaro hoje inelegível subiu num palanque e disse no 7 de setembro que nunca mais cumpriria uma ordem do Alexandre de Moraes ministro do Supremo Tribunal Federal as forças políticas inclusive as do parlamento se organizaram para dar uma resposta e eu acho que esse parlamento também precisa se organizar para dar uma resposta ao governador Romeu Zema quando ele não cumpre uma decisão judicial decisão judicial tem que ser cumprida e é absurdo que ele não tenha cumprido sequer e todos nós estamos falando junto da decisão judicial que mais nos interessa que é aquela homologada em 2016 do plano de cargos e salários mas eles não tem capacidade de cumprir uma decisão judicial de criação de grupo de trabalho precisou de provocação da Assembleia para esse negócio caminhar da Assembleia e do sindicato para esse negócio caminhar então está muito ruim a situação e eu fico me perguntando se essas pessoas que temporariamente ocupam cargos porque todos nós temporariamente ocupamos cargos vocês são servidores se todas essas pessoas que temporariamente ocupam cargos acham que estão acima do bem e do mal e acham que não terão que responder futuramente por dizerem não para uma decisão de um desembargador porque eu uma decisão de um desembargador eu cumpriria no lugar de alguém que está no executivo então dizer a todos e todas vocês que a desculpa da lei de responsabilidade fiscal gente não para de pé nós estamos estudando com muita profundidade a lei de responsabilidade fiscal o limite prudencial e o limite máximo da legislação Minas Gerais só atingiu o limite máximo por uma decisão política do governador de estar em 2023 com recorde de isenção fiscal para setores específicos das empresas e das indústrias essa é uma decisão política é uma decisão política que fez com que o governador chegasse em 2023 com uma perspectiva de isenção de 12 bilhões de reais porque a gente tem falado muito do um bilhão da localiza mas esse um bilhão da localiza se soma a 11 bilhões já programados nas isenções desse ano no ano passado gente isso foi de 8 bilhões a gente está numa escala desproporcional a nossa situação financeira enquanto Estado é uma escala de consenção de isenção desproporcional Minas Gerais é o sétimo Estado que mais concede isenção fiscal mas a gente não está falido mas a gente não está sem dinheiro isso não faz sentido nenhum então são decisões políticas que nos trouxeram a essa situação de não ter um real em caixa para além do limite que a lei de responsabilidade fiscal pontua agora o que está acontecendo hoje aqui na Assembleia para além da importante audiência de todos e todas vocês é a gente tentando segurar que o Zema pague a conta que ele gerou da localiza com aumento de imposto sobre desodorante sobre protetor solar sobre chocolate sobre a cerveja que o cara trabalha a semana inteira para poder tomar no dia que recebe o salário ele quer arrecadar quase 900 milhões para fechar a conta do bilhão que deu de isenção para a localiza dois meses atrás e é um absurdo que o parlamento mineiro altivo como é importante para a história e para a constituição desse estado como é se entregue a esse papel a esse papel que é pequeno o parlamento porque o que a gente deveria ter é não uma votação de segundo turno atabalhoada desse projeto a gente deveria ter essa mesa cheia de deputados e deputadas como a deputada Ione deputado Jean deputado Noraldino deputado professor Clayton eu não sei quem mais passou aqui hoje então se eu esqueci de alguém me desculpem que ainda vai passar mas que essa mesa tivesse cheia de deputados comprometidos a fazer o combate junto ao governo para que a gente finalmente resolva essa situação do plano de cargos e salários de vocês que muito sinceramente não tem nada de ambiciosa não tem nada de grandioso proposto ali são adequações que ainda deixam os servidores do meio ambiente de Minas Gerais numa situação pior comparada aos dos outros estados são adequações para o mínimo de dignidade e de existência daqueles que como eu falei no início são os protagonistas de toda a estrutura de proteção ao meio ambiente por fim eu queria dizer que a gente aqui na casa pelo menos o nosso bloco com certeza e deputados e deputadas que compõem outros blocos também a gente está comprometido com a causa de todos e todas vocês mas eu peço de público que vocês façam a provocação e a pressão com muito respeito com muita gentileza claro mas aos deputados da base os nossos votos vocês já tem não é conosco que vocês tem que se preocupar a gente tem sinalizações muito importantes de colegas da base como Noraldino como a Ione como outros deputados que tem passado por aqui mas a base conta com 57 nomes nomes com influência suficiente para convencer o governador nomes com influência o suficiente acesso o suficiente troca de favores eu não estou falando de coisa suja suficiente para convencer o governador então eu peço a todos e todas vocês que se mobilizem para os deputados da base para que a gente consiga inverter essa balança e a gente consiga trazer aliados importantes nesse processo porque nós vocês já tem os que estão aqui vocês já tem podem ficar tranquila em relação a isso por fim Regina eu quero dizer que eu espero que a gente consiga resolver isso porque nos próximos três anos eu ainda continuo deputada e é desesperador receber toda semana uma carta assinada por um conjunto de servidores do SintiSema diferente é desesperador assistir servidores adoecidos do ponto de vista físico e psicológico é desesperador assistir servidor me mandar mensagem e falando minha mãe está doente de uma doença que o plano de saúde não cobre e o meu salário enquanto servidor público há 20 anos não é suficiente para eu ajudar minha mãe eu tenho mestrado eu tenho doutorado é desesperador ler esse tipo de coisa e saber que a gente está num governo que aumentou os gastos de comunicação de 60 milhões para 120 milhões e fala que não tem condição de cumprir um acordo vencido na justiça por todos e todas vocês em 2016 o nosso compromisso aqui na casa é com vocês é com os protagonistas de toda a proteção e toda a estrutura de cuidado ao meio ambiente desse estado contem com a gente e por favor não se desmobilizem a luta cansa cansa mesmo mas não se desmobilizem porque a mobilização de vocês desses coletes verdes dessa luta do SintiSema é que vai fazer com que a gente consegue com que a gente consiga trazer aliados para essa luta isso é muito importante e eu queria pedir de público a firmeza na mobilização de todos vocês muito obrigada a todos bom dia e boa luta obrigada deputada Lohana vamos passar agora para a exibição do vídeo da deputada federal Ana Pimentel pessoal aqui Ana Pimentel deputada federal por Minas Gerais estou passando aqui para reforçar o meu compromisso com vocês servidores do meio ambiente de Minas Gerais nós sabemos que mais uma vez o governador Zema está descumprindo a decisão judicial de comprar o grupo de trabalho para reformular o plano de carreira dos servidores do meio ambiente do estado de Minas Gerais nós estamos acompanhando o meu mandato está acompanhando com vocês reforça a importância dessa paralisação que vocês estão fazendo e dizer que nós protocolamos o projeto de lei exatamente para incluir a carreira do meio ambiente dentro da lei de responsabilidade fiscal como uma categoria essencial então contem com nós que nós estamos trabalhando pela pauta junto com vocês para defender o meio ambiente e para defender os servidores públicos do meio ambiente do estado de Minas Gerais antes de passar a palavra aos nossos convidados primeiro quero dar uma lida nas frases nas faixas servidores do meio ambiente em greve plano de carreira já defender o meio ambiente e valorizar o servidor governador cumpra o acordo deputados como é que é gente aí é valorizar quem protege plano de carreira já atenção estamos trabalhando há 1337 dias sem que o governo de Minas cumpra o nosso acordo judicial para o plano de carreira do meio ambiente bom primeiro queria falar que eu estou muito orgulhosa de vocês que vocês estão aqui na casa do povo na casa do diálogo e eu me sinto honrada de estar aqui hoje presidindo essa mesa aqui quando o deputado o presidente da comissão me chamou me pediu que eu estivesse aqui hoje junto com o deputado Noraldino que é da comissão eu falei que eu virei com pouco prazer porque nós deputados estamos aqui cumprindo a nossa obrigação porque nós somos empregados empregado o povo empregado a vocês e muitas vezes nós chamamos vocês na responsabilidade como aconteceu aquele crime lá em Brumadinho mas esquecemos o tão pouco que vocês ganham se eu já era fã do deputado Jean Freire hoje eu sou mais ainda porque é isso mesmo não teve governo nenhum que olhou pra vocês vocês estão abandonados há anos vocês foram abandonados pelo PSDB pelo PT ainda estão abandonados então não tem governo nenhum que olhou pra vocês eu acho que agora nossa vocês podem ter certeza que nós estamos aqui nós somos solidários a essa luta de vocês mas vocês podem ter certeza que vocês têm aqui hoje são verdadeiros soldados que nós vamos defender vocês e se Deus quiser nós vamos chegar no final que nós vamos ter uma vitória estamos aqui hoje apresentando os requerimentos junto com o deputado Noraldinho que é muito importante a comissão de trabalho gente vai ter 45 dias não é mesmo? eu acho que após 45 dias antes de interar os 60 dias deputado Jean Freire nós vamos fazer uma audiência para apresentar esse resultado para vocês porque eu acho que vocês também têm que participar desse trabalho mesmo que a comissão nós temos que passar essa aprovação de vocês então nós vamos fazer um requerimento aqui em nome dos deputados que a gente realize uma outra audiência nesse prazo para a gente ver esse relatório que isso é muito importante e gostaria de falar com vocês claro que toda ação gente toda atitude ela é louvável como foi apresentado o projeto de lei do deputado Jean de Lohana mas nós deputados aqui também estávamos dormindo no ponto porque nós temos aqui agora uma chance pela lei orçamentária anual e nós estamos aqui hoje assumindo esse compromisso com vocês nós vamos apresentar uma emenda para tramitar nessa casa em outubro porque ele chega aqui no final de setembro para incluir os recursos necessários para efetivação do plano de carreira dos servidores do Cisema porque se eu não gosto que brinca com a minha vida eu não vou brincar com a vida de vocês e tenho certeza que nenhum deputado aqui também não isso é coisa séria porque nós estamos falando de meio ambiente nós estamos falando é de vida se nós queremos responsabilidade de vocês nós também temos que olhar o lado de vocês então vocês podem ter certeza que nós estamos assumindo esse compromisso e essa luta de vocês é uma luta nossa combinado? valeu pela ordem pela ordem passa a palavra deputado Noraldinho presidente eu confesso a vossa excelência que essa sua ideia aqui eu acho que foi a ideia mais brilhante sem tirar mérito de todas as ideias que nós também tivemos assim algumas sugestões mas a sua ideia de colocar no orçamento aqui isso sim isso nós temos prerrogativa e nós temos como sim na peça orçamentária avaliar o seguinte o que que é prioridade e para nós colocar isso é falar que os servidores do meio ambiente também são prioridades para nós e aí nós temos porque nós estamos fazendo aqui vários instrumentos deputado Jean Freire junto com a deputada Lohana fez aqui uma importante iniciativa autorizando aí o governo é mais um instrumento para forçar porque e é um instrumento válido que é para forçar mas nós sabemos o seguinte é mais um instrumento para pressionar também porque se o governo quisesse fazer ele já tinha feito ele já tem autorização para poder fazer mas é importantíssima essa iniciativa do deputado Jean Freire e da deputada Lohana que mostra que essa casa votando isso a casa tem o seguinte olha vocês estão autorizados mais aqui mais alguma coisa vocês estão autorizados não há justificativa porque nós temos aqui uma autorização legal dada pelo poder legislativo agora as duas sugestões da deputada Ione elas são extremamente importantes porque nós estamos falando que nós estamos colocando aqui na peça orçamentária os valores referentes às demandas legítimas dos servidores do sistema quer dizer o governo tem autorização o governo está na peça orçamentária então são instrumentos de extrema importância importante também o que a deputada Ione aqui iniciou que é para que daqui a 45 dias essa comissão possa realizar uma nova audiência pública para que seja trazido pelo grupo de trabalho quais foram os desdobramentos e a conclusão desse trabalho então deputado Ione mais uma vez hoje vossa excelência brilhou vossa excelência brilhou deputada Ione mais uma vez parabéns e eu queria pedir e eu quero pedir uma salva de palmas para a nossa presidente com essa ideia maravilhosa que ela trouxe aqui hoje obrigada deputado bom nesse momento a presidência passará a palavra aos convidados para as suas explanações e posteriormente dará início ao debate bom quero primeiro passar a palavra para Regina Márcia Pimenta presidenta do sindicato servidores do meio ambiente bom dia maravilhoso ver vocês aqui não tem como a presidenta não emocionar eu dou bom dia a todos e todas dou bom dia aos nossos servidores nas regionais que até pediram para as câmaras mostrarem aqui a nossa mobilização servidores que tem crianças pequenas não vieram e estão lá nas regionais também se manifestando mandando vídeos mandando fotos a gente está passando essas imagens para os deputados aqui presentes depois se der a gente vai projetar também e eu quero mais uma vez agradecer a comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável por essa oportunidade em especial doutor Jan Freire doutor deputado Noraldino que fizeram o requerimento e abertura dessa audiência pública tão importante para todos nós agradeço muito a presença dos nossos dirigentes Cisema a nossa advogada de Cisema a presença da Quênia representando a CEPLAG é muito importante a composição dessa mesa para tudo que nós viemos aqui debater é muito importante essa paralisação é um marco para a categoria de meio ambiente um marco da nossa maior visibilidade maior voz que já tivemos aqui dentro da Assembleia Legislativa junto aos deputados tanto da base da oposição todos os deputados vestindo a camisa do meio ambiente para que a gente tenha finalmente o nosso acordo homologado quero agradecer também a deputada Ana Pimentel que já se antecipou e eu ia falar ela está desempenhando um papel importantíssimo vestindo a camisa do meio ambiente para colocar o meio ambiente como essencial dentro da lei de responsabilidade fiscal isso não resolve todos os problemas mas nós vamos ter visibilidade e oportunidades como educação saúde e segurança pública é uma luta importante e a deputada Ana Pimentel está aqui o assessor o Estevam que vão levar para o Congresso e já tem um projeto de lei protocolado nesse sentido e aí eu peço a deputada Ana Pimentel que nos envie o número do processo que nós também vamos acompanhar e vamos passando para os servidores o andamento desse processo e desse protocolo eu já estive aqui em diversas audiências públicas e a nossa fala é agora voltada muito para a consciência e valorização do servidor público diante da nossa sociedade Minas Gerais tem uma população gente de 20 milhões e 400 mil pessoas todas elas sabem o que nós fazemos o que o servidor do meio ambiente faz qual a importância do trabalho que o sistema de meio ambiente do Estado desenvolve nesse sentido eu acho que cabe assim principalmente para o conhecimento dos deputados ações eu elecionei algumas ações mais relevantes nessa apresentação mas na hora que for aberta a fala dos servidores coloquem e adicionem ações que vocês desenvolvem que vocês acham relevantes e importantes para o conhecimento da sociedade a sensibilização a consciência e o aprendizado da sociedade sobre as questões ambientais passou da hora precisamos conscientizar o nosso povo da nossa importância da valorização e proteção do serviço do meio ambiente no Estado de Minas Gerais não podemos continuar não só com os piores salários do Brasil mas com deficiência de estrutura com dificuldades estruturais básicas com perdas de servidores a cada ano não podemos continuar sem um concurso público para reintegrar o pessoal que já perdemos em exonerações aposentadorias e outros afastamentos estamos aqui também no papel do compromisso e responsabilidade como representantes da categoria de meio ambiente assim como o legislativo representando também o povo de Minas Gerais temos cada um de nós a responsabilidade de passar essa informação e essa educação ambiental para o nosso povo o Lucas vai me ajudar a passar Lucas nós vamos começar então com manchetes desde domingo gente nós temos recebido notícias aí que em 12 municípios mais de 12 municípios com elevação de mais de 35 graus centígrados isso como a informação do Instituto Nacional de Meteorologia a gente sente na pele não é isso? e também nós temos acompanhado o desenvolvimento do ciclone no Rio Grande do Sul onde já se somam 21 pessoas mortas então nós temos que eu coloquei link gente essa apresentação ela já está disponibilizada para todos os deputados e tem links nessa apresentação para que eles acessem as informações que eu estou trazendo aqui para que eles tenham conhecimento de cada item que eu vou falar aqui eu vou fazer uma leitura rápida para não ficar cansativo mas isso tem que ser disponibilizado para toda a população e eu peço aos deputados que façam esse trabalho de enviar a população de tudo que nós fazemos dentro do Cisema pode passar o que é aquecimento global? então quando a gente fala nisso a gente tem que ter em vista alguns termos que às vezes a sociedade ela fica a população fica meio sem entender a aquecimento é um sol quente é um calor é muito mais que isso e eu acho que está na hora da gente se avizinhar da gente se aproximar de alguns termos técnicos da gente conhecer e acompanhar todos nós toda a população mundial é agora que a gente tem que acordar existe o sexto relatório do grupo do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas o IPCC que mostra que o mundo atingirá um e meio grau centímetro no aquecimento nas próximas duas décadas é mais cedo do que as previsões anteriores é um um limitar é desse limitar o aquecimento pode tem que ser evitado através de impactos climáticos e temos que fazer essas ações nessas próximas duas décadas não temos muito tempo 20 anos passa assim o que que é os gases de efeito estufa nós temos também índices que são chamados índices para baixas emissões de gases médias emissões e altas emissões em várias regiões do mundo nós estamos com RCP 8.5 altas emissões de gases e isso gente vem gerando um aquecimento que pode chegar de 3,3 a 7 a 5,7 graus só para a gente ter uma noção em 3 milhões de anos o nosso planeta nunca experimentou 2,5 graus de aumento de temperatura quais as consequências para onde nós estamos indo e nós como servidores do meio ambiente estamos totalmente envolvidos nessas ações tem os links aqui para os deputados acessarem e conhecerem toda essa dinâmica e a população também essa é a situação hoje do Rio Grande do Sul parte do Brasil submersa parte do Brasil sofrendo e morrendo é através disso que nós temos que acelerar a consciência da população a valorização da nossa população em relação às ações do meio ambiente quais as ações são necessárias para limitar esse aquecimento nessas duas décadas a 1,5 graus centígrados manter as emissões globais de gases de efeito estufa em declínio o efeito estufa gente os gases sobem da atmosfera diversos gases e pairam é como se tivesse uma tampa de panela em cima da região em cima do meio ambiente abafando aquecendo cozinhando qual que é o papel do Cisema nesse contexto o que o Cisema tem desenvolvido nós temos um plano de ação climática que foi agora o protagonismo de Minas Gerais no enfrentamento das mudanças climáticas que chamou a atenção de todos os governos do mundo que é que veio com a esperança do compromisso do Brasil na mitigação dos impactos climáticos durante seis dias o governo de Minas Gerais participou da semana do clima em Nova Iorque em 2023 e foi o único estado da América do Sul a estar na cúpula de ambição climática e da organização das Nações Unidas não é pouca coisa não gente não é pouca coisa não entre os destaques está o plano estadual da ação climática o PLAC que foi considerado inspirador para vários países o caminho mineiro que chamou a atenção de outros governos foi a elaboração do PLAC que conta com 199 metas a ser construído em conjunto com a sociedade e os setores público e privado para redução dos gases de efeito estufa e a captura de carbono o mundo busca o que de fato vem sendo implementado para mitigar os efeitos de mudanças climáticas de forma pragmática em todas as mesas da discussão o PLAC foi grande surpresa porque mostrou que o Estado busca implementar palatinamente as chamadas metas intermediárias por meio da união de esforços entre setores público e privado somos nós somos nós que vamos fazer o PLAC funcionar outra questão que a gente não fala muito mas como somos saúde ambiental do cidadão somos saúde pública nós temos que também levar em consideração que o aumento da temperatura favorece um meio bom um meio ótimo para o desenvolvimento do Aedes aegypti trazendo aí altos níveis de contaminação da população com dengue zika e chikungunya nós temos que estar alertas às consequências para a saúde em geral com aquecimento global nós temos também o CINGE que é o nosso sistema de meteorologia que está lá dentro do Instituto Mineiro de Gestão das Águas tudo que está com o link gente para poder acessar e ter as informações em relatórios diários de acordo com o CINGE nos dias 18 até 22 de setembro essa forte massa de ar seco e quente vem ganhando força em Minas Gerais que vai ultrapassar os 31 graus como já vimos já ultrapassou nós temos mapeamento do norte do triângulo tudo mapeado pode passar os cidadãos hoje tem acesso pelo trabalho também desenvolvido no CISEMA do mapeamento do controle da temperatura regional dentro do CINGE e o monitoramento de quantidade e qualidade das águas feito na gerência de monitoramento da qualidade das águas do IGAM Instituto Mineiro de Gestão das Águas conhecer a qualidade e a quantidade das águas do Estado é uma ferramenta básica para definir estratégias que busquem conservação recuperação e uso racional dos recursos hídricos reduzindo os conflitos e direcionando para as atividades econômicas o projeto Águas de Minas desenvolvido pelo IGAM é responsável pelo monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas em execução desde 97 o programa disponibiliza uma série histórica de qualidade das águas do Estado dados de gerenciamento indispensáveis para qualquer atividade econômica está lá dentro do site do IGAM acessem tem relatório por bacia hidrográfica e nós temos uma rede de operação gente que já ultrapassou a média o que é proposto pela União Europeia que seria um ponto a cada mil quilômetros quadrados a gente já ultrapassou nós somos referência nacional nós somos referência mundial de monitoramento de quantidade de qualidade das águas esse é o dia a dia do servidor do meio ambiente que a sociedade se atente a tudo que nós realizamos nós temos um trabalho de prevenção e combate a incêndios sendo também que o Sindicema criou conexão Sindicema que nós criamos programas gente está lá dentro só colocar Sindicema no Google e colocar lá dentro conexão Sindicema você vai agregar vários programas nós temos um programa gravado dentro do parque do Itacolomi a Lúcia está aqui a nossa gestora do parque Itacolomi onde nós gravamos todo o trabalho dos brigadistas e do pessoal do Previo Incêndio o Previo Incêndio busca trabalhar a parceria das instituições públicas e privadas da sociedade civil e da comunidade geral alertando para os perigos do fogo o trabalho inclui a coordenação realização treinamento das brigadas voluntárias ou contratadas e de parceiros diferentes segmentos da sociedade e as unidades de conservação elas têm um papel essencial com autonomia para realizar o planejamento de acordo com as características de cada um a força tarefa do Previo Incêndio reúne todos os anos cada parceiro tem uma contribuição a dar já que não é o nosso interesse trabalharmos sozinhos entre as medidas adotadas no trabalho estão a contratação temporária de brigadistas a aeronave de lançamento de água uso de queimas prescritas com estratégia de manejo integrado do fogo também são realizadas ações de educação ambiental nas comunidades e o IEF gente nós temos o cadastro ambiental rural de propriedades através da resolução de 2022 que estabelece as diretrizes e procedimentos para análise individualizada do cadastro ambiental rural de imóveis em Minas Gerais que dispõe sobre documentação estudos necessários para instruir os processos de regularização nas áreas de reserva legal e nós temos também o programa de regularização para através do código florestal foram criados cadastros ambiental que conta com mais de 900 mil imóveis escritos e o programa de regularização que é um instrumento de regularização o maior sistema de regularização do Brasil eu acho que está até tendo agora não sei se a Ana Carolina depois ou alguém do nosso exemplo que nós estamos fazendo um recadastramento de mais de um milhão de propriedades está tendo um programa assim também agora do CAR que está sendo super importante então não para gente é toda hora chegando uma ação nova e um desenvolvimento novo para os servidores do CISER as nossas unidades de conservação como já falei é para identificação criação e implantação de áreas protegidas é uma das atribuições do IEF Instituto Estadual de Floresta atualmente existem em Minas Gerais dez categorias de unidade de conservação e o SNUC que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação define a unidade de conservação o espaço territorial os recursos ambientais incluindo áreas jurisdicionais e as características naturais relevantes legalmente instituído pelo poder público com o objetivo de conservação e limites definidos sobre o regime especial da administração ao qual se implicam garantias adequadas de proteção no SNUC então se definiu duas modalidades as unidades de proteção integral que vão o objetivo básico é preservar a natureza com o uso indireto dos recursos naturais e a de uso sustentável com o objetivo de compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela desses recursos naturais é importante preservarmos é importante conservarmos é importante o servidor do meio ambiente nós temos mapeamento nós temos tudo isso só colocar CEMAD no Google gente você vai cair dentro das casas IEF FEAM e GAM e o saneamento doutor Jean Freire gosta muito doutor Jean Freire sempre lembra do lado da saúde como médico o saneamento gente nós também fazemos podemos definir o saneamento pela lei em estruturas abastecimento de água potável esgotamento sanitário limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos drenagem e manejo de águas pluviais essa articulação desses quatro eixos é determinante para o estabelecimento das políticas públicas desenvolvimento urbano habitação combate à pobreza e de proteção ambiental e promoção à saúde e melhoria da qualidade de vida somos nós pode pensar aqui a gente vê pelo mapa que apenas 455 municípios em Minas Gerais tem atendimento de 91 a 100% com tratamento de esgoto temos muito a caminhar não é possível que em 2023 um estado como o nosso não tenha um saneamento adequado completo 100% em todas as regiões é com isso que lidamos infelizmente essa imagem não é difícil de ser encontrada pelo estado é com isso que o servidor do meio ambiente trabalha e a fiscalização e auto de infração o que é isso a sociedade sabe o que a gente faz fiscalização ambiental é qualquer ação de controle exercida pelo poder público para proteger os recursos ambientais manter a integridade do meio ambiente bem como assegurar o uso racional dos recursos naturais e seus subprodutos coibindo ações prejudiciais ao homem sobre a natureza trata-se de um mecanismo de caráter compulsório estabelecido pelo estado para disciplinamento do bem público implementado com o objetivo de garantir o interesse coletivo e que se sobrepõe ao interesse particular nós agentes credenciados no exercício da função de fiscal exercemos o poder de polícia administrativa para segurar a proteção do meio ambiente garantindo o controle da poluição e degradação ambiental promovendo o uso racional dos recursos naturais todas as ações em prol da melhoria da qualidade ambiental são ferramentas básicas para a sobrevivência não só do nosso povo mas do planeta porque tudo se reflete e quanto a mineração todo mundo vê aquela cratera enorme a gente tem um programa de recuperação de áreas de mineração em Minas Gerais a gestão ambiental de empreendimentos minerais é compartilhada entre a secretaria do meio ambiente e desenvolvimento sustentável e FEAM essa é uma realidade que também temos são mais de 700 barragens de mineração em Minas Gerais e o nosso trabalho Zé Alves está aqui nosso coordenador do núcleo de emergência ambiental hoje nós fazemos um trabalho de prevenção e emergência ambiental com atendimento para explosões incêndios colisões tombamentos de veículos de carga descarrelamento composições de ferrovias de carga vazamentos de substâncias químicas e derramamento de produtos e resíduos perigosos rompimento de barragem de água resíduos industriais de rejeito de mineração disposições inadequadas de resíduos e produtos químicos perigosos descartes clandestinos de resíduos e produtos químicos perigosos rompimento de dudos que transportam produtos químicos e resíduos industriais e minerários e também considerado a emergência ambiental o controle e acompanhamento e monitoramento da mortandade de peixes pode passar esse é o dia a dia do servidor do meio ambiente é isso que nós temos que controlar é isso que nós temos que monitorar é isso que nós temos que mitigar é essa valorização do servidor do meio ambiente pode passar é isso aí além disso lidando com uma escassez hídrica galopante não é difícil infelizmente de vermos também vários corpos hídricos rios secos em Minas Gerais também temos ações de mitigação pode passar aí o Zé Alves está aí depois na sua fala se quiser falar um pouquinho do seu trabalho que é uma loucura que eu sei sem horário sem nada pode passar tudo isso gente não falei do CETRAS não coloquei tudo aqui o CETRAS centro de triagem de animais silvestre temos uma conexão sistema só para mostrar o trabalho belíssimo do CETRAS que recebe o animal ferido maltratado cuida trata alimenta e solta na natureza devolve a natureza isso é um trabalho que não tem preço não tem como descrever a beleza do trabalho que os servidores do meio ambiente realizam e aí nessa condição de nos colocarmos como essenciais é que a gente pediu socorro à deputada Ana Pimentel para que leve como é uma lei federal a nossa inserção como essenciais dentro dessa lei para termos reconhecimento e valorização pode passar mas além disso gente temos também como já foi dito aqui pelo deputado de Jean Freire e outros deputados somos a segunda secretaria arrecadadora então nós temos uma arrecadação de mais de um bilhão ao ano e aqui essas planilhas esse trabalho de atualização que foi feito por uma equipe do sindicato foi repassado ao desembargador Gamboge foi repassado aos deputados está transitando e vai agora para o GT ontem nós tivemos aí a boa notícia vou dar notícia antes da Kenia viu o que a notícia é que ontem nós fomos chamados à tarde na CEPLAG nós tivemos uma reunião AGE CEPLAG CEMAD onde declaramos oficialmente aberto o GT para atualização do nosso plano de carreira e com a primeira reunião para dia 3 de outubro na cidade administrativa está aberto o nosso GT está marcada a reunião nós já enviamos o ofício ontem já temos os participantes e nós vamos acompanhar agora esse GT e aí eu peço aos senhores deputados que acompanhem e aí tem o requerimento nós já recebemos aqui o requerimento dos deputados achei super importante que os deputados façam parte do GT no acompanhamento porque a decisão judicial reza que nós temos 45 dias para atualizar esse plano vai vencer então dia 6 de novembro para o envio aqui para a Assembleia Legislativa é importantíssimo que também o Legislativo nos acompanhe no GT é importantíssimo e eu me coloco aqui como sindicato a passar todas as informações do encaminhamento dos desdobramentos da atualização desse plano de carreira recebemos propostas de vários servidores temos muito a crescer e melhorar nós nesse acordo nós vamos seguir as premissas do acordo homologado que é atualização das planilhas financeiras para cada carreira auxiliar técnico e analista gestor nós vamos tentar colocar o índice de forma que a gente consiga abater as nossas perdas inflacionárias desde 2012 que já ultrapassam 40% então é todo um trabalho que vai ser feito dentro do GT já detectamos deputado também que quando a gente tem essa formulação do novo plano de trabalho está acontecendo uma redução na GEDAMA outro erro na fórmula da nossa gratificação que também deverá ser corrigido nesse GT para chegar aqui dentro da Assembleia num formato mais organizado para que vocês possam deliberar e conhecer o plano que vai ser trazido para cá então gente é muito trabalho pela frente e a gente conta com todos também para essas contribuições dos técnicos dos auxiliares com o nosso jurídico presente também nós temos um grupo chamado plano de carreira onde está todo o nosso jurídico toda a comissão que fez atualização do plano em 2016 então a gente colocou o Adriano o Ronaldo e o Douglas que é o nosso matemático que fez toda a planilha de escalonamento do plano em 2016 e aí a gente vai falar um pouco dos números porque a CEPLAG fala muito em números é importante a gente mostrar a nossa visão para cumprimento do acordo do nosso plano de carreira o CISEMA conta com uma série de receitas passíveis de utilização no financiamento de suas atividades quais são? alto de infração compensação ambiental compensação financeira pela utilização de recursos hídricos taxas de expediente taxas relativas ao exercício do poder de polícia ATFANG e ATFIRM o sistema de controle e monitoramento da atividade de criação amadora de pássaros visitação às unidades de conservação e cobrança pelo uso dos recursos hídricos receitas dessa arrecadação gente apenas a compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos e o uso dos recursos hídricos pela lei tem impeditivo do uso na nossa folha de pagamento conforme a lei federal além disso a ATFIRM e a ATFANG tem destinação vinculada ao CISEMA e conforme a tabela anexa nós fizemos o levantamento por casa nós tivemos várias reuniões com também os diretores financeiros das casas do CISEMA com o portal de transparência com dados que a gente foi solicitando ao longo do tempo por causa do CISEMA e nós chegamos que em 2022 nós tivemos uma receita de 1 bilhão 81 milhões 833 mil 734 reais e 46 centavos pode passar e mesmo no mesmo ano a despesa com as atividades regulares dos órgãos foi 453 milhões 525 mil 20 reais e 55 centavos para quê? para pagar os vencimentos os auxílios o custeio os investimentos e inversões que no CISEMA são despesas de regularização fundiária no IEF considerando ainda todos esses gastos com fonte de arrecadação própria do CISEMA contra a partida de convênio de entrada indicadas pela CEPLAG contra convênios de saída de iniciativa do governo financiamento das ações de policiamento ambiental numa despesa total de 469 milhões 98 mil 333 reais 97 centavos pode passar e aí gente finalizando isso nós chegamos a um excedente pagando todas as contas do CISEMA de 612 milhões 735 mil 400 reais 49 centavos sobrando na nossa percepção enviamos um ofício à receita perguntando onde é que está esses 612 milhões e tivemos a resposta que a CEPLAG é que deveria nos dar essa resposta que a receita não poderia então esses ofícios também foram enviados para os deputados e aí gente na atualização do nosso plano de carreira em 2021 por ano ele fica hoje em 94 milhões na época lá em 2021 estava 92 milhões 449 mil 71 reais e 25 centavos ou seja não estamos pedindo nada nós temos recursos que nós mesmos geramos para a implementação desse plano de carreira nós temos isso planilhado por casa todo detalhado tudo esquematizado tudo pronto e aí é importante esse primeiro prazo do GT mas a gente precisa de atenção ao cumprimento do prazo dos 45 dias e a gente está aqui na luta para que esse plano seja implementado no acompanhamento teremos assembleias gerais ao longo do tempo para informar os servidores sobre o que está acontecendo e como a categoria vai se manifestar até que esse plano seja implementado porque temos todas as ferramentas para que isso aconteça e continuamos na luta também para a recomposição de perdas inflacionárias que a gente sabe que esse plano não vai conseguir repor então nós temos ainda continuação de lutas para pagamento de valores atrasados desde 2015 valores retroativos que deputado Noraldino já tinha colocado aqui que a comissão do meio ambiente iria até colocar os seus como falamos os recursos na mesa para poder negociar esse Anseplag e as nossas perdas inflacionárias também que a gente tem que correr atrás que vai a mais de 40% então a gente é luta contínua é luta diária é luta sempre unidos por isso que é importante vocês estarem aqui eu não sei se conseguiram colocar doutor Jean Freire as imagens do pessoal da regional que também está se manifestando Poliana conseguiram colocar as imagens a gente está com todas as regionais mobilizadas todos os servidores mandando fotos a gente vai publicar no site do Sindicema o pessoal da nossa comunicação está aqui tudo está sendo filmado documentado e todos os requerimentos que nós recebemos aqui nós vamos dar resposta aos deputados obrigada obrigada Regina antes de passar a palavra ao próximo convidado eu queria abrir a inscrição para a fala dos servidores presentes são 10 inscrições pedimos que procure a assessoria da comissão do lado direito da mesa de convidados cada inscrito cada inscrito disparado até 2 minutos para sua intervenção passo a palavra a doutora Lígia de Freitas advogada representando Joelson Dias advogada dos sindicatos servidores públicos do meio ambiente no estado de Minas Gerais Boa tarde a todos e a todas gostaria de cumprimentar essa mesa maravilhosa na figura da presidente Regina todos os servidores aqui presentes eu vou ser bastante breve nas minhas colocações porque eu acredito que hoje é dia de ouvir também os servidores aqui presentes e eu gostaria de agradecer a presença de todos e agradecer também o apoio dos deputados que vieram aqui já falaram e que estão nessa luta junto com a gente bom nós sabemos que o motivo dessa audiência pública é a busca pelo cumprimento integral do acordo homologado judicialmente em 2016 pelo TJMG também sabemos conforme recente decisão proferida que inicialmente para ver esse cumprimento desse acordo é necessário a constituição do grupo de trabalho para atualização do grupo do plano de carreira em até 45 dias que deverá ser finalizado esse trabalho bom ontem a gente recebeu a boa notícia que finalmente esse grupo de trabalho foi constituído e que haverá já a primeira reunião numa próxima terça-feira dia 3 do 10 ou seja essa audiência pública já surtiu efeitos logo eu acredito que neste momento a gente precisa acompanhar esse grupo de trabalho e buscar o cumprimento integral desse acordo com o envio imediato desse plano de carreira para que essa assembleia possa finalmente aprovar e os servidores terem finalmente seus direitos garantidos e portanto é fundamental neste momento a manifestação e para que todos os servidores aqui possam demonstrar a necessidade e a urgência da aprovação desse plano de carreira eu agradeço a atenção de todos aqui presentes boa tarde obrigada doutora bom só completando aqui gente olha como que é importante a gente estar sempre atento né sabe o que que faltou mesmo nessa resposta da justiça que eu falo não colocou multa não colocou multa diária não doeu no bolso quando não dói no bolso não adianta não não tem nada que vai fazer cumprir não faltou isso gente quero passar agora a palavra para a doutora Ana Carolina Miranda Lopes de Almeida subsecretária de tecnologia administração e finanças representando a nossa secretária Marília Carvalho de Melo boa tarde a todos já é boa tarde né então gostaria de cumprimentar todos os servidores e servidoras cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Ione Pinheiro e da Regina né e os demais componentes aqui da mesa é gostaria de demonstrar a minha satisfação de estar aqui juntamente com meus colegas os demais representantes e dirigentes do SISEMA né Renato Brandão o Breno a Clara e meu colega aqui também né de gestão de pessoas o Renato e demais colegas em estar participando dessa audiência pública tão importante parabenizar a Regina na apresentação dela e entendo importantíssima a apresentação de todas as atividades e como a Regina colocou é impossível colocar numa apresentação só todas as atividades que são desempenhadas pelos servidores do meio ambiente né sabemos todas as atribuições que os nossos servidores possuem e desempenham com todo toda a dedicação né apesar de todas as limitações muitas vezes que encontram e desempenham com toda a dedicação então eu gostaria né de parabenizar a Regina nessa apresentação sabemos da importância da valorização dos servidores da importância de termos aí aprovado o plano de carreira dos servidores que é um direito de todos vocês então tenham certeza né que nós como dirigentes do SISEMA sabemos mais do que ninguém da importância e tentamos né no desempenho das nossas atividades tentar todas as melhorias possíveis para vocês executarem as atividades no dia a dia de vocês né isso vocês podem ter certeza que nós estamos aqui e sabemos a importância de ouvir vocês né de ter as reivindicações de vocês apresentadas aqui e tentar de alguma forma manter esse diálogo aberto e a Regina sabe muito bem né que durante esse tempo todo nós temos essa relação com o sindicato mantemos aí mensalmente né as reuniões com o sindicato e não só as reuniões mensais mas os contatos mais que diários com o sindicato numa tentativa de uma comunicação aberta e transparente para que possamos realmente buscar soluções sempre dentro do possível que a Regina também sabe que dentro do que é possível ser executado né então estamos aqui né representando o SISEMA SEMAD IGAM FEAM E EF para ouvir todos vocês eu acho que esse é o objetivo da audiência né deputada então também me atenho a uma breve fala para que possamos escutar vocês servidores né e sabemos que o foco dessa né que o objetivo dessa audiência realmente é tentar de toda forma implementar fico feliz com a reunião que foi muito objetiva e atendendo o objetivo de ontem né do agendamento da primeira reunião para a próxima semana e tenho certeza que esse GT é o primeiro passo que nós precisamos ter para né dar prosseguimento aí no cumprimento da decisão então eu agradeço aí a possibilidade da fala e continuamos aí no nosso na nossa audiência obrigado obrigada Ana Carolina faça a palavra ao senhor Renato Alves Pereira também representando a nossa secretária Marília Carvalho de Mê boa tarde pessoal doutora Ione Pinheiro presidente aqui da comissão de meio ambiente a quem eu cumprimento os demais representantes aqui a toda categoria de meio ambiente nossos servidores muitos colegas outros amigos que aqui estão representando toda a categoria é muito bonito vê-los aqui dessa forma representativa com significativo número de servidores participando nós temos aqui servidores inclusive de todas as regiões de Minas Gerais eu vejo aqui na fala então de alguns nomes sintam-se representados e acolhidos aqui por todos temos aqui servidores vindo lá da zona da mata de Ubar como o Léo nós temos aqui o Alisson que veio lá de Uberlândia nós temos a Renata Dutra que hoje está em Belo Horizonte veio lá do sul de Minas temos servidores também aposentados que eu vejo aqui estão nessa luta também da categoria como o Humberto Lois que está ali em pé servidor aposentado da FEAM temos também servidores como Anderson Sanguinetti já preparando para poder aposentar mas está aqui nessa luta que vem desde lá de 2012 depois de 2014 2016 2018 2019 2020 e chegamos agora em 2023 então como bem disse a deputada Ione Pinheiro essa luta ela perpassa por governos tivemos lá desde 2012 estamos agora em 2023 o acordo homologado obviamente de acordo com o posicionamento do governo tem impedimentos dentro da questão legal mas isso não para porque desde lá de 2014 com a instituição do grupo de trabalho depois de 2016 como na reunião passada eu pude falar também que participei desse grupo de trabalho em 2016 quando saiu a proposta do plano de carreira teremos novamente a chance de representá-los participando novamente agora do grupo de trabalho que foi instituído e aí dessa fala da Regina trazendo já o spoiler que acredito que a Kenia nosso subsecretário de ação de pessoas do CEPLAG vai falar tivemos a instauração desse grupo já sendo computado desde quinta-feira então os prazos 45 dias já iniciaram desde quinta-feira a apresentação da Regina com todas as entregas nossas da categoria sabendo que nós temos um quantitativo muito baixo de servidores para os serviços que nós prestamos e aí nós temos a evasão temos aposentadorias de servidores o concurso público que também não pode ser realizado em função dos impedimentos da lei de responsabilidade fiscal mas vamos atuando passo a passo no objetivo que sempre é aprimorar melhorar tanto o meio ambiente em consequência que a categoria de meio ambiente que nos representa tão bem outra fala também trazida pela deputada Lohana acho importantíssimo dizer isso foi construído dentro de um diálogo sim de SEMA SEMAD e as entidades juntamente com a CEPLAG na reunião que tivemos lá na cidade administrativa quando da necessidade de transformar o meio ambiente como categoria essencial na lei de responsabilidade fiscal e agora com esse projeto de lei pautado na esfera federal entendemos que será um grande ganho se isso for de fato aprovado e tivermos essa alteração com a inclusão do meio ambiente como serviço essencial na lei de responsabilidade fiscal e no mais ficamos aqui à disposição de todos vocês para qualquer tipo de questionamento assim como já estamos lá à frente da superintendência de gestão e de 90 pessoas quando deputada Lohana também fala da questão dos servidores que hoje estão esgotados tanto mentalmente quanto fisicamente nós temos o serviço de escuta ativa desses servidores temos servidores na área de conhecimento de psicologia que abre a agenda para esse escuta então estamos à disposição de toda a categoria para esse tipo de atendimento a essa acolhida a vocês e para fechar aqui as reuniões também que temos feito no interior essas visitas que fazemos as regionais para também escutar os servidores que possam relatar para a gente a gente verificar em loco ali quais as satisfações a questão da estrutura quais são as reclamações e também as questões de melhorias que podem acontecer partindo de vocês no mais é isso tentando ser aqui a fala breve mas continuamos à disposição um grande abraço a todos obrigado obrigada Renato passa a palavra a senhora Kenia Crepel Dias Duarte representando Luísa Cardoso Barreto secretária de Estado de Planejamento e Gestão bom dia deputada Ione Pinheiro a quem eu cumprimento todos os deputados aqui nessa mesa e aqueles que já passaram por aqui inicialmente gostaria de agradecer mais uma vez o convite a oportunidade de estar aqui na Assembleia Legislativa para cumprir aqui com o que foi solicitado e o objetivo dessa reunião e aí eu queria também cumprimentar aqui os meus colegas representando hoje o Governo do Estado de Minas Gerais Carolina Renato Renato Teixeira Breno Esteves e a Clara estamos aqui hoje em nome do Governo de Minas Gerais para mais uma vez promover o debate e a discussão de um tema que para a gente é muito caro não é e aí eu me permito a começar a minha fala reafirmando para esses servidores do sistema do meio ambiente qual é importante o papel dos servidores no âmbito do Estado de Minas Gerais isso eu falo em nome da Subsecretaria de Gestão de Pessoas que é onde eu estou assentada hoje mas eu falo também em nome da Secretaria de Planejamento e do Governo se o Governo do Estado de Minas Gerais não consegue hoje atender todos os pleitos que ele considera meritosos e que reconhece é porque de fato a gente tem algum impedimento em todas as esferas e arestas que a gente pode trabalhar e construir junto com vocês junto com essa Assembleia a gente vem avançando então aquilo que é possível hoje diante do cenário do Estado e aí me permito aqui já pude ouvir aqui com muito respeito a fala de cada um dos deputados aqui e de vocês também que já escutaram o governo falar um pouco sobre isso mas infelizmente eu não posso passar pela minha fala sem resgatar o momento que a gente vive hoje e que não vive hoje que vive já há algum tempo no Estado de Minas Gerais não é bom para o Estado de Minas Gerais não é bom para o Executivo não é bom para mim enquanto subsecretária de gestão de pessoas eu não estou falando na Quênia mas eu estou falando nesse cargo essa posição que eu ocupo hoje tem um cenário onde a gente tem pedido de atender as demandas dos servidores e aí gente eu gostaria aqui nesse momento de deixar claro para vocês que esse atendimento ele não está aqui em detrimento de o que é prioritário ou não é prioritário o Estado reconhece aquilo que é prioritário ele reconhece quão importante é o papel do meio ambiente diante de toda a fala da Regina eu não preciso aqui entrar em nenhum detalhe da atuação de vocês porque a Regina falou com muita propriedade o papel hoje do sistema do meio ambiente o papel hoje principalmente diante de desastres diante do que a gente vem passando com situações climáticas de acordo com a questão inclusive do Estado perante ao país inclusive instituições internacionais que cuidam desse tema e é prioritário também diante de alocações que são feitas para atendimento de demandas passíveis aquelas que a gente consegue nesse momento dar encaminhamento e atendimento e aí eu gostaria de tomar o tempinho de vocês para fazer um resgate aqui que eu sei que cada um de vocês conhece bem e talvez até melhor do que eu porque eu sou subsecretária de gestão de pessoas desde 2019 mas eu sou servidora pública de carreira do Estado de Minas Gerais desde 1998 então eu acompanhei muito a história desse Estado a história de vocês e a história de todos os servidores que a gente tem no Estado de Minas Gerais e eu tenho muito orgulho de ser servidora de carreira porque eu sei que é a gente que faz a diferença eu sei que nós é que movemos o Estado nós é que prestamos serviço público e eu sei também que cada um de nós para além do salário da carreira que é necessário que é urgente e que a gente entende que também é algo que a gente precisa preocupar muito para dar dignidade de vida para as pessoas para nós todos servidores a gente sabe também que cada um de nós nós estamos aqui por causa de uma vocação porque se não fosse essa vocação de ser servidor não suportaríamos então a resiliência que já foi dita aqui nessa mesa é porque nós temos vocação é porque cada um de nós e aí eu me incluo porque sou servidora pública de carreira encontrei no Estado de fato algo que era a minha vocação por isso suportamos todos os desafios por isso suportamos as dificuldades por isso estamos aqui tentando construir juntos alternativas para conseguir continuar prestando serviço público de qualidade para todos os cidadãos mineiros e aí nesse sentido eu passo rapidamente pela história desse plano de carreira então a gente teve lá ainda e dos inícios dos anos 2000 uma reestruturação do plano de carreira das carreiras do sistema de meio ambiente então a gente teve um primeiro momento onde foram reestruturadas todas as carreiras do Estado inclusive as do meio ambiente desde então a gente passa a fazer uma discussão específica qualificada de todas as demandas dessa categoria que é hoje aqui representada por todos vocês e por causa disso a gente tem movimentos de evolução onde é discutida a gratificação a GEDAMA a gente tem alteração aí em 2015 de questão de forma de pagamento dessa gratificação a gente tem o grupo instituído para discutir o plano de carreiras do sistema do meio ambiente que foi formalizado num acordo celebrado em 2016 e aí no acordo celebrado em 2016 que é decorrente de todo o plano de trabalho que foi sendo discutido com vocês ao longo desses anos antes da homologação antes da pactuação desse acordo judicial a gente tem o seguinte decisão e aí gente eu vou me ater a ler para vocês só um minuto por favor que eu estou aqui fazendo duas coisas ao mesmo tempo então não está funcionando eu vou ler para vocês o que prevê o acordo de 2018 de 2016 desculpe o governo do estado de minas gerais devidamente representado pela CEPLAG e CISEMA propõe instituir grupo de trabalho com a participação da CEPLAG e CISEMA e representantes dos servidores para discutir e propor projeto de lei alterando a lei 15.461 de 2005 tendo como base a proposta desenvolvida e apresentada pelo grupo de trabalho da resolução CEMAD 2157 de 2014 com o prazo de 60 dias para a conclusão e uma vez aprovada a redação final do projeto de lei o governo do estado se compromete a encaminhá-lo à assembleia legislativa do estado de minas gerais assim que forem superadas as vedações impostas pela LRF e aí gente eu volto aqui na LRF eu não preciso falar de LRF para vocês eu não preciso falar de LRF para os deputados dessa casa é uma legislação que tem uma história muito mais longa do que o estado está acima do índice e é uma legislação que define lá no seu artigo 19, 20, 22, 23 regramentos para todos os entes federados ao qual está incluído o estado de minas gerais sobre as suas despesas e esses artigos especificamente sobre a despesa de pessoal então quando a gente fala de LRF aqui é uma imposição feita por uma lei complementar federal onde determina qual é o percentual de despesa de pessoal cada ente federado pode ter nos poderes executivos judiciários legislativos e no caso de minas gerais minas gerais não mas todos os poderes executivos estaduais a gente tem um limite de gasto de pessoal que representa o máximo de 49% das despesas de pessoal correspondentes e comparadas a nossa receita corrente líquida o artigo 22 dessa mesma lei define que o estado deve observar um limite prudencial o que é o limite prudencial é onde se acende um alerta se a gente hoje está com o sinal vermelho aceso porque a gente está acima do máximo prudencial acima do máximo definido na lei o prudencial é para a gente acender ali um farol laranja amarelo e esse farol amarelo determina no artigo 22 no artigo 23 que o estado tem que observar e está impedido de tomar algumas medidas então a partir do momento que o estado atinge 46,55% de despesa de pessoal relativa a receita corrente líquida ele já está impedido de gerar qualquer ação ato ou medida administrativamente que gere incremento de despesa de pessoal nesse sentido o estado esteve desde setembro de 2015 e isso são dados publicados nos relatórios fiscais que estão no Minas Gerais que é nosso órgão oficial de comunicação ou na página da Secretaria de Fazenda para acesso de todos desde setembro de 2015 o estado então supera o índice prudencial da LRF e nesse período de oito anos a gente tem ali uma extrapolação não só do prudencial mas como limite máximo nesse momento de acordo com o relatório publicado no primeiro quadrimestre de 2023 o estado está acima do limite máximo e o estado já recebeu uma notificação do tribunal de contas do estado de Minas Gerais consultando e determinando que devem ser colocadas propostas e executadas ações para que o equilíbrio financeiro seja restabelecido então nesse momento gente a gente ainda continua com essa vedação com essa restrição com essa questão então voltando no acordo celebrado em 2016 esse acordo determinava o estudo que foi realizado e que foi concluído no prazo determinado então houve um cumprimento do acordo onde aquilo que era possível ser feito foi feito com a apresentação da proposta foi também instituído em decorrente desse acordo celebrado a ajuda de curso para os servidores do meio ambiente além disso ao longo das tratativas a gente passou por uma atualização dos valores por recomposição inflacionária no ano passado foi também de acordo com o acordo homologado e decisão proferida retirado o fator de ajustamento da GEDAMA então no final de dezembro de 2022 a gente já tinha cumprido mais essa etapa do acordo celebrado em 2023 foi proferida nova sentença no sentido de cumprimento abertura de grupo de trabalho que o trabalho já foi concluído lá atrás então o acordo já tinha sido cumprido mas por se entender que decorrido todos esses anos era necessário uma atualização desse plano pactuado no âmbito do acordo que foi judicializado no entanto a decisão tomava como base que o estado de Minas Gerais já estava apto a cumprir 100% do acordo de Minas Gerais como eu disse o estado não esteve e não está apto a cumprir 100% desse acordo uma vez que desde setembro de 2015 o estado está acima do limite prudencial e ou máximo da lei de responsabilidade fiscal então quando a gente traz aqui gente esses são números não me compete uma análise aqui de se é correto ou se não é correto se a gente tem concorda ou se a gente discorda o que está hoje posto na legislação quem dera eu pudesse estar aqui falando para vocês muito diferente do que eu estou falando hoje se eu pudesse aqui nessa mesa estar propondo para vocês um grupo de trabalho para de fato definir as prioridades com base tecnicamente naquilo que é importante para os servidores do estado de minas gerais do meio ambiente infelizmente não temos governabilidade sobre o que está posto hoje temos governabilidade de publicar e de acompanhar esses números de ações concretas para que a gente possa reverter esse quadro e é o que a gente vem buscando e o que a gente vem fazendo o fato de o estado ter recorrido da decisão não é porque ele está ali contrário em cumprir a instituição do grupo de trabalho o fato especificamente trazido aqui na discussão é se o estado está ou não acima da lei de responsabilidade fiscal se o estado tem ou não condição de dar cumprimento integral ao acordo de resultados ao acordo celebrado e diante desse cenário a partir do momento da revisão da decisão que foi proferida no dia 13 de setembro o estado de minas gerais adotou as providências para a constituição do grupo de trabalho então a gente ouve nesse momento e aí mais uma vez eu me permito aqui ler para vocês a decisão proferida em 13 de setembro para determinar que seja cumprida que seja cumprida a obrigação referente a reestruturação da carreira dos servidores conforme estabelecido no acordo celebrado entre as partes qual deverá ter início com a reinstalação do grupo de trabalho destinado a rever e adequar a proposta concretizada por meio da postaria 9.584 insta consignar que o estado informa que ainda não está abaixo do limite prudencial não obstante é certo que tal fato não impede que instale novamente o grupo de trabalho a exemplo do que fora constituído em 27 de julho de 2016 por resolução com o escopo de promover estudos e elaborar propósito relativo ao plano de trabalho o que aconteceu e foi finalizado em 2016 nesse momento a gente tem claro na tomada de decisão do desembargador ao qual a gente respeita está aqui hoje cumprindo a decisão de instituir o grupo de trabalho porque restou claro que o estado ainda não superou o limite da lei de responsabilidade fiscal tão logo o estado teve conhecimento a gente oficiou o sindicato para que nos indicassem os membros então do sindicato para que a gente possa atualizar a composição do grupo instituído em 2016 e que a gente desse então andamento da atualização do plano de carreira lá então formalizado então o estado ele cumpriu aí com a decisão instituindo determinando a reinstalação desse grupo de trabalho na oportunidade de ontem a gente esclareceu para o sindicato os termos do ofício expedido no dia 21 de setembro onde foram geradas algumas dúvidas sobre o cumprimento da sentença os termos de cumprimento dessa sentença e restou claro para o sindicato para todos os participantes da reunião a intenção do estado de seguir com tanto cumprimento daquilo que foi homologado em 2016 como dessa decisão especial que é reativar o grupo de trabalho e já comunicar também essa pauta de reunião essa agenda de reunião no dia 3 do 10 então a gente está aqui hoje para reforçar mais uma vez que dentro dos nossos limites aquilo que é possível nesse momento de seguir o estado vai fazer o estado vai a frente a gente espera que a gente tenha dentro das reuniões agendadas e que vão ser sucessivas a atualização determinada pelo desembargador que é necessária nesse momento e que a gente possa também e aí mais uma vez gente reforçar aqui que a gente sempre teve aberto ao diálogo a Regina que nos acompanha aqui hoje e que já falou aqui para a gente que respeito muito servidora pública colega ela sempre tem aqui conosco e aí não só a gente não recebe só as instituições de classe mas a gente as entidades de classe mas a gente recebe também todos os servidores que nos procuram e aí a nossa ideia a nossa intenção a nossa vontade é de fato de conseguir atender aqueles anseios dos servidores e aí gente mais uma vez eu me coloco aqui enquanto servidora pública no lugar de cada um de vocês eu sei que o nosso dia a dia não é fácil a nossa luta ela é diária e que a gente está aqui atento a tudo isso e que sendo possível sendo viável sendo permitido legalmente a gente vai seguir com as ações agradeço mais uma vez deputada Ione e me coloco à disposição obrigada Kenia queria registrar e passar a palavra para a deputada Bela para as suas explanações obrigada presidenta aqui dessa audiência pública deputada Ione vou ficar de pé para todo mundo conseguir me ver também que tem gente até atrás vocês mobilizaram bem gente bom dia bom dia a todas as trabalhadoras e trabalhadores do Cisema esse sistema essencial cada vez mais essencial em contextos inclusive de mudança climática do mundo onde a proteção de biomas centrais como o Cerrado a Mata Atlântica são parte do trabalho cotidiano de vocês então meu agradecimento pela luta de vocês bom deputada Ione todos os presentes aqui um cumprimento também Regina em nome de quem eu cumprimento também o sindicato e todas as pessoas nós estamos fazendo mais uma audiência pública que a gente espera que dessa vez seja mais definitiva em relação ao descumprimento do acordo homologado que é um absurdo o descumprimento de uma decisão judicial foi um acordo que foi homologado em justiça por parte do governador Zema quando o governador quer ele se utiliza e se blinda de uma pretensa legalidade mas quando ele não quer cumprir o direito dos servidores ele inclusive viola decisões judiciais como a garantia do plano de carreira de vocês não tive aqui desde o início na audiência pública porque nós estamos questionando o aumento de impostos que o governador está impondo à população lá no plenário e nós da obstrução estamos fazendo uma obstrução para que esse aumento de impostos não seja praticado em cima da população em bens que não são nada supérfluos como o telefone celular sem o qual a gente não trabalha a maioria de nós então só justificar o porquê eu não consegui estar desde o início da audiência pública mas nós estamos acompanhando esse tema participei da outra audiência na comissão de participação popular e queria dizer que eu e a deputada Lohana aprovamos também nessa comissão de meio ambiente uma visita técnica a CEPLAG uma visita técnica em que a gente espera ir junto com os servidores para dar continuidade e levar inclusive os encaminhamentos dessa audiência pública essa visita ela vai ser a continuidade dessa audiência já estava prevista já está aprovada temos só que ver com o presidente aqui o Tito Torres deputado Tito Torres quando marcar e esse tema é fundamental gente porque nós temos recebido as cartas de vocês sabemos que o CISEMA ele está passando por um processo de falência em relação aos baixos salários praticados onde nem adianta abrir concurso público coisa que o governo não gosta de fazer mas os salários muitas vezes não são atrativos para os servidores do CISEMA e a gente tem uma alta taxa de desistência como vocês colocaram aqui as aposentadorias que não são repostas os órgãos por exemplo o IEF com déficit de funcionários para conseguir fazer o trabalho de proteção ambiental então dá a minha saudação dizer que nós vamos lutar para que esse acordo que foi homologado em justiça mais uma vez se cumpra e para que a gente consiga ter inclusive a ampliação do número de funcionários e de trabalhadores do sistema de meio ambiente não é possível a gente assistir de braços cruzados a ampliação do desmatamento do Cerrado da Mata Atlântica a emergência que existe em relação a mineração e barragens de rejeito temas que cotidianamente ocupam o trabalho de vocês serem tratados com negligência por parte do Estado no que se refere ao quantitativo de pessoal para operar e a qualidade também desses trabalhadores a gente sabe que vocês têm uma qualidade excelente mas essa qualidade também ela vai conseguir trabalhar em paz sem estar sobrecarregado sem ter que acumular outras funções pelos baixos salários que são praticados no SISEMA então contem com o nosso mandato na luta estamos aí firmes para que esse plano de carreira seja pago e vamos na sequência dessa audiência pública marcar a visita técnica a CEPLAG onde vamos exercer a pressão mais uma vez obrigada deputada Bela antes de dar o início ao debate vou indagar aos demais convidados se querem fazer o uso da palavra bom então agora vamos dar início aos debates todas as manifestações deverão ser feitas utilizando o microfone e ao iniciar sua fala o participante deverá informar seu nome e para efeito de gravação desta reunião vamos chamar o Alice ao Alves de Oliveira Silva Wallace do Triângulo Mineiro boa tarde Cisema boa tarde mesa que felicidade compartilho da emoção da presidenta Regina de estar vendo esse espaço lotado para a gente fazer história mais uma vez a gente está fazendo história desde 2016 quando a gente fez a primeira greve da história dos trabalhadores e trabalhadoras de meio ambiente de Minas Gerais e nós estamos até hoje tentando fazer com que esse acordo seja cumprido para começar o nosso papo aqui eu preciso que a mesa entenda a situação completa do que a gente está vivendo então gostaria da ajuda de vocês para entender quem aqui quando vai gozar dos seus direitos estabelecidos de férias regulamentares de licença saúde de licença maternidade quem aqui tem quase a metade do seu salário descontado levanta a mão por favor quem aqui trabalha cumprindo todas as suas metas e que atualmente estão com as metas cumpridas do nosso plano de trabalho regularmente por favor quem aqui já sofreu presenciou ou soube de assédios em virtude dessas metas ou de qualquer outro motivo político ou formal dentro da nossa categoria quem aqui trabalha e vive sobre a desestrutura completa e cotidiana do nosso sistema e faz o máximo para a qualidade ambiental chegar na sociedade mineira eu quero uma salva de palmas para quem trabalha sobre essas condições eu não sei se a câmera pegou mas é uma unanimidade o desmantelo do nosso sistema a unanimidade e nós ouvimos as farsas das narrativas que são colocadas aqui quando e acho muito bom ter representante da CEPLAG e do governo para escutar isso porque não existe orçamento para nós para nossa demanda mas existe orçamento para reajustar o salário do governador em 300% até as vitórias que são anunciadas para nós elas são vitórias com ponto e vírgula porque a resolução que nós estamos comemorando de criação do GT que acaba de ser publicada tem uma ressalva lá da CEPLAG dizendo que ela não implica no encaminhamento disso para a Assembleia Legislativa ou seja mais uma tentativa de golpe sobre os nossos objetivos as nossas pautas e o que a gente o que a gente veio aqui asseverar é que essa categoria não será feita de palhaça os deputados e deputadas que estão nos acompanhando não serão feitas de palhaço nós vamos até o fim nós vamos conquistar um plano de carreira porque sem esse plano de carreira o desmonte do CISEMA não adianta não será resolvido com concurso público ninguém quer trabalhar na pior carreira de meio ambiente do país mesmo sendo o segundo estado que mais arrecada é vexatório é constrangedor e tem que ter tem que ser usado uma palavra para que o governador Romeu Zema entenda o adjetivo que se usa para um governante que no uso das suas atribuições descumpre decisão judicial o nome disso é delinquência é crime qualquer um de nós que se furtar descumprir uma decisão judicial vai parar na cadeia o que acontece quando um governador de estado faz isso dentro de uma das categorias mais essenciais para a qualidade e para a saúde da sociedade mineira então se está faltando água ou se o excesso de água se o desbalanceio dos recursos hídricos está causando morte está causando perda material a solução deputados está aqui essa categoria se 35 milhões de pessoas nesse país vive sem acesso a água tratada e mais da metade da população sem saneamento básico a solução está aqui se toda época de estil nós temos problemas respiratórios nós temos doenças respiratórias causadas pela péssima qualidade do ar a solução está aqui se os nossos recursos hídricos o nosso ar o nosso solo está sendo poluído o crime ambiental está se tornando algo impune como regra a solução está aqui e a solução inclusive para arrecadação a presidente regina mostrou que nenhum terço do que a gente arrecada é recolocado na nossa categoria na nossa secretaria e isso quer dizer que essa arrecadação que é em cima da modificação do nosso território muitas vezes em cima dos crimes ambientais que são cometidos ele não retorna para a qualidade ambiental de Minas Gerais ele se torna superávit para o governo colocar onde ele quiser ou seja o governador Romeu Zema está desde 2019 sem investir um real nessa categoria porque nem sequer aquilo que nós arrecadamos volta para nós então é muito importante colocar algo que eu já falei nessa casa Romeu Zema foi eleito com a proposta de extinguir a secretaria de meio ambiente e ele fez isso ele só não tirou do papel nós existimos lá enquanto estrutura mas vocês levantaram as mãos para todos os questionamentos que eu fiz aqui o que quer dizer que se a gente continuar nessa toada a nossa secretaria será tacitamente extinta ainda que ela continue na realidade mas ela não terá função então esse momento esse momento ele é histórico e importante para a gente deixar uma coisa bem evidente para esse governo nós estamos todos os dias arregaçando as mangas e trabalhando porque as pessoas que estão aqui sentadas tem uma formação e tem um compromisso profissional que é uma vocação com a qualidade ambiental e oportunidades são muitas e muitos dos nossos colegas do último concurso Renato pode dizer mais da metade uma evasão gigante nós ficamos é a nossa vocação eu quero trabalhar com gestão pública e meio ambiente eu não estou na iniciativa privada não é porque eu não tenho capacidade eu não tenho oportunidades melhores todo mundo aqui sabe que chove esse tipo de convite e oportunidade não nós formamos e projetamos a nossa carreira para sermos agentes públicos da política ambiental e trabalhar diretamente com a qualidade para a sociedade mineira qualidade e meio ambiente e no entanto nós não estamos nas exceções daqueles que contribuem para a saúde pública isso é é uma fantasia é um devaneio é falta de análise ou é uma farsa ou é uma canalice do governo para evitar que a gente atinja os nossos objetivos então hoje é para dizer para concluir que nós estamos cansados e cansadas de arregaçar as mangas quando não há reconhecimento e contrapartida nenhuma a partir de agora e isso é bem sério na nossa categoria ao invés de arregaçar as mangas nós vamos cruzar os braços mesmo sem querer ninguém aqui quer fazer greve não ninguém aqui quer perder dinheiro ninguém aqui quer ser assediado só que o nosso objetivo é muito maior do que a conjuntura do momento é muito maior do que as nossas próprias vidas e ambições o nosso objetivo é difuso coletivo e ele será cumprido porque novamente nós vamos arregaçar as mangas para fazer o nosso trabalho no dia a dia mas para fazer intervenção política em cima de um governo delinquente que descumpre decisão judicial nós vamos cruzar os braços bora sim de semana obrigada Wallace quero passar a palavra para o Anderson Oliveira Marques eu só quero ir combinar com vocês gente cada inscrito disparar de até dois minutos combinado senhores e senhoras deputadas senhores e senhoras colegas de trabalho meu nome é o Anderson eu viajei 15 horas sem dormir para estar aqui hoje para falar para vocês um único nome senhores deputados um nome Jair Rodrigues Salomão ele não está aqui hoje por causa da dedicação dele de produzir mudas para distribuir para todo o vale do Jequitinhonha para a gente reflorestar e consertar um problema que lá ocorre que é uma das regiões que apresenta o maior problema ambiental do estado quando não é causado pelo homem é causado pela natureza esse senhor em 1986 o ano que eu nasci mas isso não importa muito o que importa é que ele ingressou no IEF em 1986 há exatos 37 anos e pasmem senhores deputados pasmem senhores colegas ele se encontra hoje no atual plano de carreira no nível 1 no nível inicial nunca andou 37 anos depois porque o atual plano de carreira traz travas ilegais e além do plano de carreira trazer travas ilegais o governo usurpou a função de vocês senhores e senhoras deputados e deputadas o governo usurpou a função de vocês e através de um decreto editou normas novas que alteram o nosso plano de carreira atual impedindo que os servidores exerçam os direitos adquiridos que estão lá previstos na lei 15.651 nos artigos 10A e 20 portanto senhores era só isso que eu queria dizer para vocês aqui Jair Rodrigues Salomão lembrem esse nome para quando vocês forem tentar convencer os colegas de vocês deputados da base do governo de que esse plano de carreira atual é um ultraje para a nossa carreira é um ultraje para a sociedade mineira outra informação desse senhor Jair Rodrigues Salomão que não é único o senhor Jair Rodrigues Salomão existe com outros nomes no estado inteiro é o problema dos auxiliares ambientais eles não andam no plano de carreira atual o salário base deles é 900 reais o salário base deles é 900 reais muito menor do que o salário mínimo e ultimamente o governo começou uma pressão velada para que esses servidores se aposentem só que como eles vão se aposentar com salário base desses vexatório não tem condições não tem condições deles se aposentarem com esse salário vexatório salário base de 900 reais isso porque ele está no último grau do nível 1 quem ingressa no primeiro grau o salário é menor ainda é bem menor e eles não avançam não conseguem sair do nível 1 o plano de carreira tem 6 níveis ele tem 37 anos de serviço e não saiu do nível 1 então lembrem senhores deputados senhoras deputadas desse nome Jair Rodrigues Salomão que não é único ele representa um universo de auxiliares ambientais no estado inteiro obrigada Anderson quero chamar só um pouquinho eu vou passar a palavra para a Regina eu complementando a fala do Anderson nesse novo plano de carreira retirando essas travas nossos aposentados vão ser agraciados também alavancando dentro do plano de carreira como nunca fizeram antes então esse plano atende a todos todos os servidores ativos e aposentados que é isso que nós temos que conseguir com certeza obrigada Regina quero convidar Anderson Sanguinetti gente boa tarde boa tarde para todo mundo eu quero cumprimentar a mesa inteira não vou falar nome por nome porque eu tenho uma memória péssima para não passar vergonha então eu cumprimento a todos vocês aqui da mesa e eu quero cumprimentar essa turma de apoio toda aí atrás porque eu sei que para vocês trabalharem o pessoal que está trabalhando aqui é uma equipe de apoio então a gente sempre tem um apoio de alguém por trás da gente Kênio boa tarde também nós já trabalhamos durante um período tudo bem o que eu queria destacar e falar hoje aqui para vocês da vez passada que eu tive aqui na frente fui falar em tudo e eu emocionei bastante acabei chorando e essa imagem minha chorando gravou guardou no coração das pessoas assim muita gente depois vem me abraçar me consolar e tal e amanhã é meu último dia de trabalho é que depois vem de férias férias prêmio e tal e aí logo aposento então amanhã é meu último dia amanhã é o último dia que eu trabalho e eu não queria é é partir com a imagem de e aí daqui a pouco eu choro com a imagem de quem está chorando porque na verdade assim agora é mais emoção mas eu porque eu não estou eu estou é muito feliz e porque eu estou muito absurdamente feliz hoje é porque assim quando a gente para e pensa uma pessoa sozinha uma pessoa ela parece mais frágil mais fraca né a gente a gente quando a gente se sente só aqui em cima eu estou aqui em cima não aqui na frente assim eu estou me sentindo meio sozinho mas uma pessoa sozinha como nós servidores do CISEMAS também cada um de nós temos uma força uma pessoa sozinha ela pode parecer fraca mas juntos nós somos fortes então eu vim aqui para dar o parabéns para todo mundo porque eu vendo todos vocês aqui juntos aí eu me sinto forte e vejo que nós realmente assim estamos fortes estamos batalhando porque nós queremos e merecemos e aí eu quis vir aqui para dar essa palavra e aí eu queria pedir uma coisinha há muito tempo quando eu comecei a trabalhar eu trabalhava na fazenda eu fiz um pedido para uma apresentação que eu fiz e que não foi atendido e eu passei uma vergonha na frente do próprio que foi horrorosa e eu queria apagar eu queria apagar essa imagem desse pedido então eu vou fazer um pedido agora e vocês gentilmente eu quero pedir com muito carinho que vocês atendam porque assim eu sozinho como eu falei cada um de nós sozinhos nós somos parecemos fracos juntos somos fortes eu queria que vocês levantassem e abraçassem colega do lado mostrar a nossa união porque juntos somos fortes então se abracem mesmo assim vamos todo mundo porque nós somos fortes porque somos um grupo que somos um time que somos uma equipe parabéns para todos vocês eu acho que eu não falei parabéns parabéns muito obrigado amém muito obrigado assim de coração parabéns para você muito obrigado você tem trabalhado por Minas Gerais muito obrigado muito obrigado de coração gente muito obrigado pois é agora cada vez eu ganho um abraço agora então antes eu fecho eu não falei no início eu sou Anderson Sanguinetti eu fui anunciado lá que eu fico agitado eu acabo não falando e eu não vou poder abraçar cada um aqui pessoalmente então eu vou acabar tomando mais tempo eu já devo ter ultrapassado o meu tempo mas sintam-se todos abraçados e quem está no interior e quem for ver esse vídeo depois sintam-se abraçados também vocês também são importantes são absurdamente importantes como todos nós que estamos aqui eu vim aqui para dar esse abraço então para vocês tá obrigada Anderson que Deus te abençoe na sua nova caminhada viu e obrigada por tudo obrigada por ter trabalhado por Minas quero convidar aqui Marcela de Barros Ricaio Rício Rício Senhor Oi tudo bem gente assim como o Anderson eu tive uma oportunidade de fala do nosso último encontro e aí eu lembro de praticamente ter suplicado o reconhecimento para a gente evitar a evasão e aí entre esse período a gente teve a perda de um dos profissionais mais fantásticos que eu já conheci que é o César que eu acho que foi uma perda assim incrível eu não vou ser tão positiva quanto o Anderson foi agora pedir abraços porque eu queria na verdade colocar um nariz de palhaço e escancar alguns problemas que a gente teve Renato que bacana que tem uma área de saúde mental mas eu não consigo tirar férias porque meu salário diminui eu quando eu tive minha filha eu ganhei 4 salários 3,3 pagando plano de saúde para minha filha no meio de uma pandemia aluguel o que mais gente o que a gente está pagando água água luz plano de saúde para meus pais comida gente a quantidade de gastos inclusive pagando o nosso mestrado que a gente fez junto sabe Carol que eu tentei inclusive fazer uma movimentação da carreira falando sobre coisas importantíssimas que a gente construiu inclusive entregando um projeto de lei bacana para a Assembleia que vai melhorar muito a qualidade ambiental do Estado e aí a gente eu tive justamente a negativa baseada no que? no entendimento de uma resolução infralegal completamente ilegal e aí gente olha só que interessante posicionamento que eu peço por favor atenção da CEPLAG quando a gente teve um decreto de emergência financeira eu sou formada em direito pela UFMG a gente estava precisando contratar brigadistas que a gente faz durante o período de emergência a gente pode fazer e na época justamente a gente tinha os entraves da lei de responsabilidade fiscal eu tive a oportunidade belíssima junto com a Ana Carolina que então é minha chefe junto com a AGED construiu uma construção na época de entendimento interno que a função dos brigadistas das unidades de conservação ela é essencial para a saúde e para a segurança das pessoas e a gente conseguiu a gente contratou Caron na época Renato vai lembrar disso muito bem e aí eu vejo assim a gente vê que o governo por vezes ele vai lá e muda alguns entendimentos aumenta alguns salários pratica isenção eu te entendo entendo a sua função entendo que você é servidora e você está mostrando coisas baseadas na legalidade mas eu enquanto jurista sei que existem inúmeras formas a gente fazer isso e aí o que você vem trazer aqui? gente temos um grupo que a decisão judicial é o que? formar um grupo nem sei o que vai dar esse grupo porque a gente tem entraves legais e aí ontem eu cheguei a falar uma coisa no LinkedIn porque vou me expor mesmo porque minha vontade não é ir para a iniciativa privada porque eu tenho muita coisa para fazer para o estado de Minas Gerais e eu falei quer saber vou me expor e falei não é algo atinente a uma ou outra gestão é reflexo da sociedade gente que bom que a gente está nesse calorão no inverno o meio ambiente ele é deixado de lado o tempo todo e todo mundo que luta por ele também é deixado e aí quando vem desculpa mas a CEPLAG com essa argumentação de novo eu pergunto será que a gente tem que ficar aguardando agora tem composição de grupo que vai discutir a nossa carreira a gente vai aguardar da forma que a gente sempre fez olha quanta gente que a gente tem aqui agora será que não é hora de parar mesmo eu vejo e gente não é criticando a gestão eu sou praticamente a política eu vejo que a gente tem muita atração de investimento bacana inclusive atração de investimento verde a minha pauta é instrumentos econômicos eu sou pesquisadora da UFMG e agir a gente está com a bola da vez agora com essa atração agora e nesse decorrer de tempo do plano de trabalho será que não é hora da gente paralisar mesmo eu tendo recebido eu não tinha vontade de falar isso hoje agora inclusive gente eu juro por Deus eu sou uma servidora vocacionada eu amo o que eu faço agora tendo escutado a fala da CEPLAG eu queria devolver para o sindicato eu sou a favor da gente paralisar durante esse grupo de trabalho porque assim a CEPLAG já mostrar que existe um encravo e me dói o coração porque eu sou apaixonada com o que eu faço gente sou completamente apaixonada com o que eu faço tem coisa melhor para mim do que ver e visitar um lugar e ver uma nascente recuperando com instrumentos econômicos mas assim eu tenho medo de tirar férias eu não tiro férias eu estou com 65 dias de folga compensativa porque eu não posso tirar férias então assim gente né é isso obrigada Marcela mas deixa eu te falar uma coisa vocês estão dando exemplos eu acho que vocês estão dando os verdadeiros exemplos aqui de luta de garra mas de amor pela profissão pelo amor de Deus você não é a política não você é política sim porque é pela política que acontecem as decisões que pode mudar alguma coisa são eles e nós precisamos de mais mulheres na política e precisamos de mulheres de coragem que defendem os trabalhadores que defendem as mulheres os menos favorecidos então a partir de hoje isso é uma política gente nós temos que agora mostrar a nossa força olha que hoje que vocês estão fazendo aqui isso aqui é demonstração de força e juntos nós somos mais fortes não vamos esquecer disso a questão obrigada viu só um adendo a questão de ter me tornado agnóstica política esse tempo todo por ser servidora pública porque eu vejo que independente da gestão a gente não tem uma valorização mas Marcela deixa eu te falar quem que decide com quantos anos nós vamos aposentar são os políticos quem decide com quantos nós vamos ganhar são os políticos tudo gira pela política então nós não podemos falar isso é o contrário nós temos que lutar pelos nossos direitos nós temos que fazer o que vocês estão fazendo aqui nós temos que correr atrás não podemos desistir não nós temos que ser impatíveis na nossa luta então estou convencida nós não podemos não estou convencida gente verdade mas fica aí obrigada a mensagem principal vou chamar agora vou chamar agora a Yara Andrade de Oliveira boa tarde ou bom dia já nem sei mais que a gente está aqui desde cedo pessoal é o seguinte na outra audiência eu questionei eu questionei os 300% de aumento de salário do governador Romeu Zema hoje eu quero questionar não só o aumento que ele teve mas também eu quero em resposta a servidora da CEPLAG eu consultei aqui o sinônimo de prudência ponderação sensatez bom senso discernimento juízo equilíbrio aí eu pergunto para vocês o governador teve algum desses sinônimos que eu citei aqui na hora de se dar os 300% de aumento na hora de dar os 300% de aumento para o secretariado e para os subs adjuntos e etc o bom senso o equilíbrio o regime de recuperação fiscal a lei de não sei o que só serve para a gente na hora de desequilibrar o Estado nós desequilibramos e o aumento de 300% quanto que isso representa nos cofres do Estado ou não é Minas Gerais que está pagando o governador é outro Estado não é Minas Gerais que está bancando e por que que só servidor público que gera despesa pessoal a Regina falou mais cedo que o governador foi para Nova York fazer falar sobre o meio ambiente mudanças climáticas e ele gosta muito de fazer videozinhos e ele foi lá ele fez um videozinho pedindo respeito eu sugiro que o sindicato faço um videozinho aqui para o Romeu Zema pedindo exigindo respeito porque isso é o que está faltando nesse governador além de tudo que o Wallace falou aqui que eu reitero e para a colega que me antecedeu é na política que discute tudo isso que acontece discute essa falta de respeito que o governador está tendo com os servidores públicos então a gente tem que entender a política sim porque é por causa dela que o metrô foi privatizado que a passagem do metrô que custava 1,80 ela foi aumentando ele sucateou o metrô até privatizar e não esqueçam isso pode acontecer com o meio ambiente também a privatização não é só com o outro órgão pode ser conosco obrigada Iara quero chamar José Alves Pires boa tarde a todos José Alves Pires olha na minha senhora fala eu pedi a colega Kenia para me dar uma ajuda o Kenia eu não ia falar você falou em limite de responsabilidade fiscal não é isso? nós estamos nele em 2020 o estado também estava com um aumento para a polícia só por curiosidade ou ele tinha saído eu estou pedindo para me ajudar você é da CEPLAG ele saiu do limite prudencial em 2020 31 de janeiro publicou que saiu do limite prudencial é porque eu sou ruim de memória eu acho que eu tenho memória fraca alguém me ajuda você trabalha na CEPLAG pode informar saiu o limite? como eu tinha colocado inicialmente repito e pode ser consultado nas páginas tanto da Secretaria de Fazenda como Minas Gerais o estado de Minas Gerais desde setembro de 2015 não saiu do limite prudencial se o senhor puder conferir o projeto de lei que foi aprovado por essa casa sobre a segurança pública o projeto foi instruído naquilo que está lá restalvado na legislação sobre recomposição inflacionária certo para entender então a segurança pública 45, 50 mil pessoas teve uma reconstrução inflacionária o meio ambiente desde 2012 não teve é isso? uma colega nossa falou aqui acho que teve uma greve em 2012 teve uma alta que foi a correção de 5% em 2013 foi o último aumento desde lá o meio ambiente não teve nenhuma valorização outras carreiras a segurança que acho que merecem que passam o perigo como o meio ambiente me passa em 2011 lembrando alguns colegas tiveram um aumento de 105 ou 115% que foi escalonado até 2015 agora o meio ambiente teve um aumento na época pequeno e não olhou mais para ele no entanto o estado claro que ele quis fazer a justiça que a segurança merece não falando que não merece mas em 2020 ele conseguiu dar um aumento para a segurança 45 mil 50 pessoas fora aposentado mas ele conseguiu fazer alguma jogada e conseguiu um aumento porque que essa jogada também não pode ter sido feita pelo meio ambiente se eu tiver seguindo o cumprimento de uma determinação não é uma boa para ele falar olha eu estou cumprindo a determinação do Gamboja ele não poderia falar isso para fazer? por que que não procura? a gente tem respeito pelo Gamboja por isso cometeu o GT se tivesse esse respeito todo a determinação foi em julho em julho mesmo já tinha sido procurado a gente o sindicato para que? para formar o grupo de trabalho por que só procurou agora? se você sabe que não tem dinheiro agora em julho também se sabiam que não tinha dinheiro mas foi apenas ontem ontem dia 27 é que foi procurado para fazer o GT depois que ameaçou parar a igreja para ter a greve geral aí não a gente respeita o Gamboja não temos verbo mas vamos fazer o GT mas por que então não procurou isso em julho? por que foi só agora? a hora que a gente fica estressado é quando vê o pessoal falando dessa forma de troxa de palhaço porque estão falando que para os outros para o interesse dos outros ele tem disponibilidade de fazer o que quer os 300% de aumento escalonado mas foi 300% de aumento e eu não sei se é ignorância minha que eu não conheço a área mas eu acho que o salário do governador também que quando ele aumenta outras categorias tem um teto também não tem? eu não sei não tem algumas áreas que ele recebe 30 mil 40 mil 50 mil que são altos salários mas quando chegam no valor X ele não pode ganhar pela lei tal o decreto tal ele não pode ganhar mais governador então quando eu aumento o salário do governador de tabela alguns altos postos da segurança não estou falando que aconteceu pensando nisso mas também aumentam e esses postos de segurança não controlam a segurança se eu aumento o meu salário como governador alto escalão da segurança também vão ter aumento porque são coronéis são tênis coronéis que também tem o teto limitado e aí quando eu aumento um eu aumento o outro também e eles conseguem controlar às vezes não foi isso porque tem coisa como é que ele consegue aumentar o dele eu acho que ele fez até com segundas intenções não tem como provar aumentar outros salários também para poder controlar outras categorias que era importante para ele ter o controle e agora não a gente fica revoltado é porque o meio ambiente nunca é lembrado agora ele está lá em Nova York tão de bonitinho a gente em Minas Gerais é o único estado do Brasil e da América Latina que está representando a categoria mas cadê aqui olha o pessoal o meio ambiente satisfeito aqui se é placa podia olhar isso aqui é o meio ambiente satisfeito com o governo e o que ele está fazendo com o meio ambiente infelizmente o falar eu faço eu cumpro cadê se quem quiser quem quiser como a nossa colega falou aqui juridicamente tem embasamento você tem embasamento para fazer o que vocês quiserem é uma determinação então vamos seguir uma determinação então infelizmente quando você não quer que você vai procurar qualquer coisa para sair fora quando eu quero bem o benefício próprio ou de terceiro porque é outra coisa que eu não entendo colegas o estado está apertado o estado está sem dinheiro vocês por acaso me perdoam 2 bilhões 3 bilhões 4 bilhões de alguma categoria como é que eu estou apertado eu não vou virar não eu quero que o estado cresça é bom para mim também eu vou virar para a empresa que está me devendo 1 bilhão 2 bilhões 3 bilhões olha eu não posso porque eu estou apertado vamos dividir em 48 vezes vamos dividir em 72 vezes eu não vou chegar para ela eu não posso se o estado está tendo dinheiro e condições de fazer essas isenções ou então por que ele não tem o direito de olhar para o servidor do meio ambiente por que por que que aquilo de interesse dele aquilo que é dele que interessa os pavos acho que é pessoal porque por coincidência ou não não sei algumas dessas categorias ajudaram o candidato na época da eleição fizeram doações não é muito coincidência isso essa categoria que teve a doou a manifestação tinha uma dívida de 1, 2, 3, 4 bilhões não me interessa se eu estou apertado eu tenho que fazer negociação para que o dinheiro entre para me desapertar não é isso não criou agora novos impostos o SMS alegando que é para tirar a pobreza então por que que perdoa a dívida eu nunca vi alguém perdoar a dívida se fosse uma empresa que tivesse falindo mas nós sabemos que essas empresas de falência estão longe elas recebem suicídio elas tem desconto em comprar veículos elas alugam o veículo e depois elas vendem o veículo por mais caro que elas comprou elas pegam o veículo pagam o veículo sei lá 50 mil o preço da tabela pagam ele 38 40 mil que tem exceção de imposto usa ele um ano aluga para não sei quem e depois vende que o 42 43 44 elas não estão ganhando não então como é que eu vou ajudar mais essas empresas desse jeito então o governo só faz aquilo que ele interessa é isso a nossa fala sua ajudou muitos colegas aqui a ficar mais revoltados foi até bom ter falado isso porque aí dá para ficar mais revoltado para que greve vai acontecer sem acontecer nada gente obrigado obrigada José Alves quero passar a palavra agora para Kelly Fernanda vou passar para Kelly Fernanda Moreira Oi gente boa tarde porque eu não tive oportunidade de cumprimentar parabenizar a todos pela mobilização esse é o primeiro passo para a gente conseguir o reconhecimento da nossa importância para o meio ambiente e eu queria se possível ser respondida dirigir a palavra para a Kelly com todo respeito porque em 2022 foi autorizado o concurso para os auditores fiscais da fazenda foi autorizado o concurso para os procuradores da AGE e nós o meio ambiente CISEMA CIMADF GANFAM nós temos a função arrecadatória nós nos pagamos a gente faz um trabalho com eficiência e eu já ouvi de pessoa próxima dentro da secretaria de fazenda que as nossas funções os nossos nas nossas receitas são levadas para eles administrarem porque nós não sabemos trabalhar isso é mentira é mentira é eu me comprometo a dizer isso em nome de todos os meus colegas que nós fazemos um trabalho muito sério nós somos sérios nós vestimos a camisa a gente se sacrifica a gente tira recursos do próprio bolso para conseguir desenvolver um trabalho que a sociedade merece e a gente não está pedindo um favor a gente não está pedindo nenhum tipo de esmola nada que não possa ser pago porque nós temos dinheiro para pagar a função essencial que é o nosso trabalho e dizer para a categoria que a gente está mobilizado que o primeiro passo foi dado e que eu não tenho certeza quanto aos prazos porque a Regina comunicou oficialmente sobre a abertura do GT com a reunião de ontem e comunicou que a próxima reunião vai ser no dia 13 de outubro às 14 horas na cidade administrativa o estado tem até o dia 6 de novembro para enviar o nosso plano para a Assembleia Legislativa e se não for enviado a gente não vai trabalhar porque a gente não trabalha de graça a gente merece o mínimo que é o reconhecimento e eu ouço muito também fala de pessoas da família pessoas próximas que não estão afetas a nossa realidade de servidor público muitos ainda tem uma falsa imagem de achar que servidor quer aumento aumento o tempo inteiro que só quer dinheiro isso é mentira isso é mentira o nosso salário não tem recomposição inflacionária nós entramos eu tenho 10 anos quase de estado nós entramos em 2014 a gente ganhava pouco menos que 4 salários mínimos se não me engano atualmente a gente ganha menos de 3 e eu vou usar da minha fala agora para dar um exemplo que eu não quero que seja visto como alguma fala discriminatória muito pelo contrário eu admiro e amo muito a pessoa que trabalha para mim na minha casa porque ela cuida dos meus filhos com muita excelência e eu saio de casa eu não mando mensagem para saber como que está e assim eu vejo ela todos os dias na minha casa e sei da importância dela eu a valorizo e eu trato ela assim melhor do que muitas outras pessoas que são assim que tem vínculo sanguíneo comigo eu tenho vergonha de tê-la na minha casa com ela recebendo um salário que eu acho que eu pago até além do que muitas outras pessoas podem pagar eu tenho vergonha e todo ajuste anual que tem para os trabalhadores seletistas a gente repassa para ela o último repasse que nós tivemos depois de 10 anos eu repassei para ela a porcentagem e assim eu não consigo entender como que uma pessoa que trabalha com mérito com eficiência não tem esse reconhecimento então enfim é isso que eu gostaria de dizer e dizer que a gente vai manter o foco que a gente vai ser incisivo e que a gente está vigilante e atento a gente não vai arredar o pé a gente não está pedindo nada demais a gente está pedindo aquilo que já foi acordado há sete anos obrigada eu queria chamar o que é o que é encaminhado para a área técnica de subsídio jurídico legal desse momento que o governo do estado de Minas Gerais vem passando com relação aos concursos aqui enumerados todos eles estão fundamentados e amparados em manifestações jurídicas e aí eu vou fazer aqui uma ressalva uma ressalta vou usar também a fala de outra colega desculpa eu esqueci seu nome Marcela eu vou aqui usar a fala da nossa colega Marcela o que a gente vem fazendo o que o estado de Minas Gerais vem fazendo desde setembro de 2015 é um momento de interpretação da lei de responsabilidade fiscal e a construção daquilo que é passível de ser feito no âmbito das vedações e restrições impostas então quando a colega colocou com bastante propriedade a possibilidade de permanecer com as contratações temporárias que acontecem entre os meses de seca onde tem uma incidência de incêndios no estado de Minas Gerais onde é uma força de trabalho que ela não é permanente perene a gente não tem esses servidores no quadro do IEF mas sim eles são contratados anualmente para exercer essa atividade para complementar a força dos brigadistas que atuam com incêndios no estado de Minas Gerais da mesma forma que foi passível aquela construção e foi implementada no âmbito do sistema de meio ambiente a advocacia geral do estado manifestou no mesmo sentido de uma construção onde foi trazido ali argumentos dentro da legislação vigente e da LRF para que pudessem ser autorizados pelo COFIN que é quem hoje é o responsável pelas autorizações do concurso os referidos concursos aqui mencionados e aí quando a gente estabelece aqui esses critérios a Secretaria de Planejamento do Estado de Minas Gerais ele vem nesse processo contínuo de construção avaliando aquilo que a gente consegue vencer e essa construção gente ela é conjunta posso aqui trazer para vocês uma discussão que a gente fez há mais ou menos há 30 dias atrás com os representantes dos sindicatos tiveram presentes nessa agenda Regina o Adriano que não é mais o representante formal do sindicato mas eu sei que ele atua fortemente atuou no sindicato e atua aí nessa pauta junto com vocês e nessa agenda foi justamente isso que a gente colocou o que a gente pode discutir o que a gente pode construir o que a gente pode buscar entendimento jurídico para vencer as restrições impostas hoje dentro das limitações impostas pela LRF quais a gente consegue vencer nesse momento dado o cenário posto a gente vem gente há um longo tempo porque com certeza o legislador que tratou a lei de responsabilidade fiscal ele não imaginava naquele momento que a gente viveria oito anos acima do limite prudencial ou máximo da lei de responsabilidade fiscal e aí a gente teve durante esse período por exemplo situações de calamidade também a gente teve aqui outra que não a declarada lá no passado que foi a declaridade fiscal mas a gente teve a declaração de calamidade pública decorrente da pandemia e aí naquele momento também existem previsões legais que puderam possibilitar o incremento de servidores que estavam diretamente relacionados ao combate da pandemia em todas as áreas que estavam afetas então em cada momento a gente precisa observar a legislação vigente e aí a atuação do Estado vem se pautando nessa análise jurídica e nessa construção se foram autorizados eles foram autorizados baseados na legislação vigente na construção dos Estados de Minas Gerais nas leis que operam e regem no Estado de Minas Gerais assim como o respeito à legislação federal que extrapola o nosso âmbito de governabilidade são situações gente que a gente precisa aqui junto com vocês buscar caminhos alternativos seguros e que de fato o Estado possa atuar e concretizar não basta eu poderia chegar aqui hoje para vocês gente aí já aproveitar na minha fala eu poderia chegar aqui para vocês hoje e falar assim a gente concorda a gente entende o mérito e essa parte ela é verdadeira a gente entende o mérito a gente entende a necessidade a gente entende que como eu comecei aqui na minha fala anterior a gente tem aí os planos de carreira datados de início dos anos 2000 então são quase 20 anos desse plano de carreira embora a gente tenha evolução agedamos no meio do caminho a gente reconhece isso que vocês estão pautando aqui hoje e são defasados mesmo a gente reconhece tudo isso quem dera eu se eu pudesse chegar pelo reconhecimento pelo mérito pautar aqui para vocês que a gente tem uma solução que é fácil que basta o estado fazer a atualização do projeto de lei e encaminhar a assembleia legislativa do estado de minas gerais para tramitação e aprovação se fosse fácil o estado já teria cumprido em 2016 já teria cumprido em outros momentos de discussão então a gente vem nessa construção contínua fazendo trabalho e observando a legalidade e quem nos ampara nisso porque eu não sou diferente da colega não sou jurista não sou formada em direito então eu observo aquilo que é trazido pela advocacia geral do estado Marcela a gente não está discutindo se você puder vir no microfone eu vou pedir para falar no microfone vamos tem uma exceção na lei de responsabilidade fiscal a verificação do cumprimento dos limites estabelecidos será realizada se a despesa total exceder 95% são vedados ao poder público ou no que houver ocorrida no excesso só que salvo os casos derivados de sentença judicial ou determinação legal Marcela obrigada Marcela gente a gente tem horário de fala aqui e acaba que muitas vezes a gente não se aprofunda em algumas falas mesmo porque elas vão se tornando repetidas ao longo do tempo a gente já teve oportunidade como eu disse de várias reuniões com a Regina com os representantes e também já tivemos oportunidade de conversar um pouco aqui na assembleia legislativa sobre o tema então o estado vem cumprindo rigorosamente a sentença judicial o estado ele cumpriu instituindo o grupo de trabalho em 2016 e finalizando o plano de trabalho o estado cumpriu quando determinou lá a criação da ajuda de custo o estado cumpriu quando ele tirou o vetor de ajustamento por decisão judicial em 2022 e o estado está cumprindo agora instituindo o grupo de trabalho o estado está cumprindo uma sentença proferida no dia do o momento por favor ok né por isso que é importante gente nós temos o plano de trabalho e após o plano de trabalho nós vamos chamar em audiência pública que vocês vão participar vão lá que eles vão decidir por isso que é importante ter esse plano de trabalho é esse plano de trabalho que vai nos dar a diretriz a nossa direção próxima direção só com a palavra Túlio Túlio Bahia né isso gente eu vou pedir só que se tudo for feito faça pelo microfone né nós estamos combinados aqui direitinho boa tarde presidente boa tarde colegas dirigentes Regina boa tarde Lígia nossa advogada a subsecretária Kenia e os colegas que vieram aqui de BH e principalmente os que pegaram estrada para estarem aqui e se fazerem representar e aí fazendo coro com a deputada deputada Ione fazendo coro com a sua fala sobre política é isso mesmo porque as pessoas interpretam caindo numa falácia de que a política ela só tem um canal institucional do partido político partidário né só que a política é a resolução pacífica de conflitos e é a ocupação de espaço também né eu lembro subsecretária Kenia antes da pandemia a senhora veio numa outra audiência solicitada pelo sindicato na ocasião a senhora não tinha nenhuma informação eu não sei se a senhora foi lançada naquela ocasião ou se era só mais uma estratégia porque eu vou falar com todo respeito a sua pessoa né o Jung aí fazendo uma menção ao colega Anderson parabéns por todo o seu trabalho e enquanto psicólogo psicanalista também né não psicólogo então tá o Jung psicanalista famoso fala domine todas as técnicas domine domine todos os processos mas quando tocar uma alma humana seja outra alma humana e eu estou falando isso porque na na audiência pública anterior quem esteve aqui com a gente não foi ninguém da CEPLAG foi um colega da fazenda que também não tinha informação né aí a senhora veio hoje já respondeu algumas coisas mas nada fora da linha do pensamento hegemônico que domina a CEPLAG eu não sei se a senhora é IPPGG administradora pública ou não mas o que eu vejo é né pois é então assim que me perdoem os colegas administradores públicos eu vejo que existe uma mentalidade certo que distingue determinadas carreiras de outras e aí vai passando assim um uma linha separando o que deve ser favorecido e o que não deve ser perdão o que deve ser respeitado e o que não deve ser respeitado sabe só que a gente é um estado se baseia numa na extração mineral e na agricultura a gente teve um PIB aí que aumentou né o último o último dado da João Pinheiro teve aumento nosso PIB baseado nessa economia extrativista mineral agropecuária né só que a nossa carreira que lida com todos os passivos e com toda regularização que tem interface com toda desde água vegetação fauna flora enfim é uma infinidade de mundos que na minha fala eu estive na última audiência pública em 7 de julho né e eu 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 achava injustiça tentar citar todas as interfaces que a nossa carreira faz com todas todas as temáticas a nossa carreira é a segunda que mais arrecada no estado a gente arrecada 1 bilhão 244 milhões com um plano de carreira que vai custar 96 Regina 94 aí a senhora vem de uma forma respeitosa e fala ah mas a gente baseia na LRF o desembargador que é desembargador fala estado cumpra a decisão e aí o governo e aí o governo de Minas fica numa totalmente protocolar né sem resposta aí quando chega na última hora ok a gente vai montar um grupo para vocês aí montam uma portaria uma resolução com uma armadilha que me lembra muito a armadilha perdão minha boca está secando é de é pelo clima pelo aquecimento e e pela pela revolta você me desculpa é a resolução já vem com uma arapuca para ser bem mineiro bem do interior uma arapuca a gente não vai encaminhar não tá a gente vai discutir né isso me lembra o fator redutor que vocês da CEPLAG colocaram na lei que instituiu nossa carreira de meio ambiente porque vocês uniram pesquisadores da ciência e tecnologia né com o pessoal do que vem do IEF eu sei que não é uma construção fácil talvez a senhora não trabalhou mas tinha um fator redutor que a gente só foi ver quando a gente acendeu na carreira e aí ele jogou ele deu com uma mão toma esse ganho aqui servidor e tirou com outra sabe então assim a CEPLAG ela tem uma ela é referência em graduação em administração pública mas parece que ela ela coloca somente para para algumas carreiras ela parece que só está ali ela não faz ela não tem uma visão de servidor ela parece me lembra uma visão colonialista de capataz sabe capataz mesmo porque a gente está num estado que ainda depende da agricultura da mineração e a gente depende mas parece que a gente não vê que se a gente não tomar conta desses nossos recursos que a gente tem esses recursos naturais a gente vai esgotar eu estou finalizando a minha fala com duas coisas em 2015 Regina eu estive na Bolívia em Potosi Potosi foi o lugar que mais extraiu prata no mundo tanto é que Miguel Cervantes ele cita ele fala passou a ser usar no século XIX se não estiver enganado ah não vale um Potosi ou seja a cidade deu o nome a moeda que o império espanhol utilizava com essas colônias hoje Potosi ela esgotou não tem mais prata e é uma cidade empobrecida sabe então assim a gente está caminhando com esse neo-extrativismo a todo custo para exaurir as nossas fontes fazendo uma novela mexicana que não tem fim e aí eu chego no meu último comentário que é o mais triste na última audiência pública deputado Ione eu acho que a senhora não estava quem presidiu foi o deputado Tito Torres mas a deputada Bela estava a deputada Lohana enfim eles vão lembrar e está gravado eu comentei de um colega que é técnico ambiental enfim ele descobriu em janeiro um câncer ele é da área meio aqui em Belo Horizonte e ele teve que se afastar de um câncer no pâncreas eu não vou citar o nome dele por respeito a família por respeito a LGPD e infinidade de outras normas mas principalmente por respeito a memória desse colega e a da família enfim esse colega ele foi afastado e o Péia que é esse chicote que a gente tem porque muitos não vêm para para a reunião para o espaço político sabe por conta do tal do Péia do dia trabalhado então assim esse colega foi afastado em janeiro no dia da audiência pública que foi em 7 de julho esse colega ainda estava vivo e eu fiz um comentário olha a gente nesse momento está fazendo uma vaquinha para o tratamento de um colega que eu nem sei se foi tratado pelo Ipseng ou não mas se foi tratado pelo Ipseng talvez tenha até demorado também que é um outro dilema enfim esse colega faleceu dias depois dessa audiência ele só veio se somar a uma fileira de outros servidores que já partiram não estão mais aqui então assim a morte a morte é um evento na vida de qualquer um mas o que não muda é esse discurso da CEPLAG esse discurso ortodoxo eu acho que vocês deveriam pensar que a gente faz parte da discussão da sustentabilidade do Estado em todos os sentidos não só ambiental econômica e financeira também então é isso eu queria fechar um ciclo não igual o Anderson o nosso colega Anderson mas um ciclo de uma fala que eu fiz na semana eu queria que o colega que eu citei aqui que infelizmente não está pudesse estar vivo não está mas enfim que a gente possa ter um plano de carreira para as pessoas terem esperança é só isso sabe e eu acho que a gente consegue a gente é superavitado a gente é sustentável que é um desembargador que que dá toda a fundamentação né por que que a gente dá aumento de 300% para governador sustento parceria público-privada é de estádio se tiver prejuízo a gente não é o a parceria privada não pode tomar prejuízo como assim a gente está fazendo a gente está falando de dois pesos duas medidas ou não é isso obrigado obrigada atúlio passa a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento de requerimentos requerimento do deputado doutor Jean Freire da deputada Bela Gonçalves e Dione Pinheiro que seja encaminhada a secretaria de meio ambiente e secretaria de estado de planejamento e gestão pedido de providências para a realização de concurso público para as carreiras dos servidores que compõem o SISEMA notadamente nos cargos relacionados às atribuições de fiscalização ambiental requerimento do deputado Jean Freire da deputada Bela Gonçalves e da deputada do grupo de atividades do meio ambiente a ser elaborado por grupo de trabalho requerimento do deputado Jean Freire da deputada Bela Gonçalves e da deputada Ione Pinheiro que seja encaminhado a SEMAD pedido de providências para adquirir equipamentos tecnológicos fornecer uniformes e crachás de identificação e promover melhorias das condições de trabalho dos profissionais do sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos que exercem funções de fiscalização e regularização ambiental requerimentos do deputado Noraldino Júnior deputada Lohana deputado Jean Freire deputada Bela Gonçalves e deputada Ione Pinheiro que seja encaminhada a governadoria do estado de Minas Gerais em Belo Horizonte e ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedido de providências para que inclua três deputados a serem indicados pela Assembleia Legislativa no grupo de trabalho criado pelo Tribunal de Justiça para atualizar em 15 dias a valores de hoje a proposta de plano de carreira dos servidores do SISEMA acordada em 2016 requerimento da deputada Ione Pinheiro deputado Noraldino Júnior deputado Jean Freire deputada Bela Gonçalves que seja realizada audiência pública para debater o relatório final do grupo de trabalho criado por determinação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais requerimento número 4.432 do doutor Jean Freire que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento CEPLAG e Secretaria de Estado de Meio Ambiente CEMAD pedido de providências para que seja incluso representante da Assembleia Legislativa de Minas Gerais ao grupo de trabalho instituído pela resolução conjunta CEPLAG SISEMA número 9.584 barra 2016 alterada pela resolução conjunta CEPLAG SISEMA número 9.586 barra 2016 em cumprimento da decisão judicial do processo judicial a presidência indaga aos convidados se desejam fazer o uso da palavra para as suas considerações finais depois eu passo para o senhor passo a palavra ao Renato boa tarde novamente pessoal aproveitando fala da da Marcela e do Túlio sobre a ajuda de custo que a gente inclusive tem recebido muitas ações judiciais dos servidores quanto a isso lembrando que é uma imposição legal trazida na lei 22.257 de 2016 e aí como nós estamos aqui na casa legislativa inclusive não posso deixar de furtar de dizer isso se não houver vício de origem na questão pode ser também um projeto apresentado pelos deputados para alteração porque nesse artigo 189 da lei 22.257 lá de 2016 é que há o impedimento do pagamento da ajuda de custo para quando o servidor não está em efetivo exercício portanto a questão das negativas quando o servidor está aí o Túlio trouxe muito bem do nosso servidor que esteve afastado ele inclusive trabalhava na nossa equipe na superintendência de gestão de 90 pessoas que veio a falecer agora recentemente todo afastamento dele ele deixou de receber ajuda de custo valor esse que fez falta para ele no seu tratamento digno contra o câncer de pâncreas que ele adquiriu então há essa possibilidade se não houver vício de origem trazida aí numa questão legal da lei 22.057 obrigado obrigada vocês já estão fechando? já está fechando? passa a palavra para suas considerações finais a senhora Regina presidenta do sindicato servidores do meio ambiente de Minas Gerais então mais uma vez agradecer a presença de todos aqui e pedir solicitar a deputada Ione que envia os requerimentos para a gente para termos acompanhamento inclusive dentro da CEPLAG de todos os requerimentos super importantes que foram colocados nessa audiência com certeza e solicitar que todos os servidores a gente se reúna ali para a gente bater a nossa foto e nos organizarmos aí para o restante do dia por favor obrigada Regina com certeza vou pedir assessoria nós vamos encaminhar sim estamos juntos nessa luta quero registrar a presença e passar a palavra para o nosso companheiro deputado Gil Pereira boa tarde a todos quero parabenizar a deputada Ione ao deputado doutor Jean que está aqui presente aos que já passaram aqui dizer que é com muita alegria que a gente aplaude o sistema SISEMA está aqui está aqui a Kenia que está representando a nossa secretária Marília e dizer que é a secretaria mais importante do estado porque tudo passa pelo sistema do SISEMA eu quero ser solidário com vocês nessa luta aqui na Assembleia Legislativa e podem contar sempre com o nosso apoio porque todo o desenvolvimento toda a geração de emprego e o cuidado com o meio ambiente sustentável passa pelo SISEMA então quero aplaudir vocês reconhecer o trabalho brilhante que vocês fazem em todo o estado de Minas Gerais e aqui Ione quero um agradecimento ao sistema lá do Norte Minas porque hoje nós temos as maiores plantas do Brasil de energia solar fotovoltaica e hoje nós somos os maiores produtores de energia solar fotovoltaica agradecemos o sistema SISEMA toda a produção de energia solar do Brasil 20% é produzido do nosso estado de Minas Gerais e pelo trabalho de vocês o nosso aplauso e reconhecimento quero saudar também o nosso deputado Noraldino que chegou agora um grande defensor da área e mais uma vez coloco à disposição o nosso mandato e parabéns a nossa deputada Ione Obrigada deputado indago ao deputado doutor Jean Freire se ainda deseja fazer uso da palavra com a palavra deputado doutor Jean Freire só mesmo para me despedir de vocês o companheiro falou aqui e essa situação de saúde nos toca muito falou aqui da questão do colega servidor na verdade na última audiência era eu que estava presidindo quando me falaram o caso desse servidor e que foi uma labuta para chegar a ter um tratamento a chegar acesso ao tratamento e é um servidor público agora vocês imaginam aquele que não tem esse esse acesso que a gente espera que vocês tem no mínimo né minha solidariedade meu abraço à família e a cada um de vocês que conviveu com ele ou mesmo que não esteve com ele mas desenvolve trabalho junto com ele falou-se aqui muito em limite prudencial palavra prudencial lembra prudência né vem de prudência o que é prudente fazer né não é para ser um limite prejudicial está mais para prejudicial do que prudencial né é bom lembrar e foi falado aqui que em 2015 foi atingido o limite prudencial em 2015 este ano o governador Zema aumentou o salário dele o ano passado e de secretários né aumentou o salário dele e aí esse limite não vale para isso eu orientaria o governo do estado a dizer o seguinte se der algum problema diga que foi a justiça que mandou se der algum problema judicial por causa do limite prudencial para não ser prejudicial diga que foi a justiça que mandou quem está ordenando é a justiça ninguém mais na justiça e sobre o aval deputado Noraldino manda para essa casa sobre o aval dos deputados dessa casa porque quem vai votar o projeto somos nós não vou nem entrar no fato da educação que houve aumento da segurança a gente sabe a importância queremos que haja aumento para todos assim como estamos lutando também para que a carreira de vocês seja essencial e é essencial que seja considerada essencial então eu quero deixar um abraço a cada um a cada uma de vocês e voltem com com o significado que esse dia teve por causa de um dia um dia foi ontem chamado para montar o grupo de trabalho tá e aí voltem com essa ideia tá eu fui professor Regina e eu gosto muito de dinâmica gosto muito de dinâmica eu peço você para fazer segurar aqui para mim o microfone para eu terminar com a dinâmica para você com vocês tá para vocês verem a força que a união tem tá aqueles que estão em casa que estão acompanhando eu recebi várias fotos já publicamos nas nossas redes a turma nenhuma cidade nem outra se organizaram e eu quero terminar mostrando assim se um dia se a paralisação de um dia foi importante né voltem para casa sabendo a força que vocês têm não jogue fora essa força pelo amor de Deus não jogue fora olha no interior no interior a gente chama esse dedo de dedo midim seu vizinho maior de todos fura bolo mata piolho eu quero que cada um bate o dedo midim no outro bater do dedo midim no outro quase não faz som nenhum né não faz som a gente não escuta bate o dedo midim e seu vizinho no outro bate bem forte também não faz som quase ninguém escuta mas o som é mais alto um pouco bate agora os três dedo midim e seu vizinho maior de todos o som já começa a aparecer mas ainda é fraco tá vendo como vai somando força agora o fura bolo e agora todos é só assim com a união que vocês vão ser escutados tá é só na luta que vão respeitar um beijo um abraço no coração de todos obrigado e dá água ao deputado Noraldino Júnior se ainda deseja fazer uso da palavra senhora presidente senhores deputados membros da mesa a todos vocês servidores do SISEMA nós estamos encerrando aqui essa importante audiência pública assim como todos tiveram que se ausentar por um minuto eu também tinha pontos a serem defendidos nessa matéria que estava sendo votada aqui mas eu estava acompanhando de lá todos os desdobramentos dessa importante reunião eu quero dizer a cada um de vocês me desculpar nós não tivemos aí nós não tínhamos condições de abrigá-los todos deputado Ionif também fez avaliação presidente dessa casa Tadeuzinho Martins Leite porque está muito calor e lá dentro não tinha nenhuma sala que comportasse a grandeza do SISEMA lá entendeu então foi por isso que foi necessário necessário fazer essa reunião aqui eu quero dizer a vocês que vocês estão de parabéns eu quero dizer a todos os deputados que estão dando as mãos nessa luta deputado Jean Freire deputado Ioni deputado Gil Pereira eu falava agora com o deputado Gustavo Santana que está lá nas discussões finais mas também traz aqui a sua mensagem de apoio ele que representa também o setor produtivo ele disse o seguinte olha sem eles nós não somos nada então eu acho que existe agora um eco muito grande da importância dos servidores e a gente espera que haja sensibilidade do governo para que essa essa união possa trazer resultados eu não vou te falar benéficos não eu vou falar de resultados justos para essa para a categoria de vocês que é de grande importância então nós aqui deputados nós estamos juntos para dar aqui o aval necessário para que a justiça seja levada até vocês a vocês meus parabéns parabéns pelo grande trabalho pela grande mobilização Regina e todos vocês boa tarde a todos obrigada deputado honoraldino bom estamos chegando ao final primeiro eu quero deixar aqui para vocês um recadinho do nosso presidente deputado Tito Torres e toda a comissão do meio ambiente que eu vou falar aqui que não é honoraldino a deputada Bela e o deputado Gustavo olha podem contar com o nosso apoio com o nosso compromisso que nós estamos juntos com vocês nessa jornada quero parabenizar o deputado Jean Freire o deputado noraldino por serão autores né dessa reunião aqui hoje mas parabenizar mesmo cada um de vocês pela coragem pela determinação de estar aqui nessa casa do povo que era a casa de vocês você quer vocês e olha não se esqueça quando o povo quer as coisas acontecem e vocês hoje deram uma grande demonstração de coragem de união e de determinação então vamos junto nessa luta que Deus abençoe a cada um de vocês muito 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 obrigada a cada um de vocês e obrigada aos nossos convidados às nossas convidadas também né foi dirige ali fazendo favor então rapidinho a última tá gente porque agora nós vamos terminar fala seu nome Kelly em termos de procedimento mesmo depois de uma vez concluído o trabalho com a CEPLAG encaminha pra cá tem condições de ser aprovada ainda até o fim do ano não primeira coisa vai acontecer semana que vem esses requerimentos que nós lemos aqui nós vamos aprovar na nossa comissão de meio ambiente tá nós vamos esperar agora né o trabalho primeiro do grupo nós vamos assim que acabar porque começou a contar o prazo se não me engano de quinta-feira de semana passada então nós vamos esperar aos 45 dias nós vamos fazer um requerimento que nós vamos aprovar que nós vamos querer inclusive a presença da secretária da CEPLAG com a Luísa tá primeiro para trazer esse relatório para vocês depois desse relatório aí vai ter os encaminhamentos então não tem jeito de eu te falar de prazo até o final do ano uma coisa que eu posso te falar que logo que vencer esses 45 dias imediatamente nós vamos chamar aqui aí nós vamos ter uma outra audiência que nós precisamos a presença de todas e de todos porque essa luta é nossa tá bom? vocês não estão sozinhos não já mostramos nós estamos juntos obrigada boa tarde a todas obrigada a todos obrigada a equipe de apoio aqui que Deus abençoe